Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador, e hoje eu tô aqui acompanhado de Marcos Bulhões, escritor, empresário, autor na área de relacionamentos e desenvolvimento pessoal. Cara que tem mais de um milhão de seguidores no Instagram aí, dá uma série de dicas de inteligência emocional, relacionamento, e hoje vai sentar aqui comigo pra ajudar aqui as dúvidas que a galera mandou pra gente. Marcos, seja muito bem-vindo, foi muito bem recomendado aqui pelo Léo. Como é que você tá? Você tá suave, mano? Ah, tô muito feliz, feliz de estar aqui, feliz de poder rever o Léo. O Léo é a cabeça pensante de muitos projetos de sucesso, porque ele tem essa sensibilidade, né, de conseguir enxergar e traduzir aquilo que de fato importa. E pelo fato de um projeto tão importante estar aqui também, é uma honra poder bater esse papo com você, poder conhecer o seu público, também poder trazer o meu público pra cá, gerando valor, conhecimento e, claro, boas risadas. Pô, eu fico muito feliz, porque o Marcos fez a boa e trouxe um presente pra nós. Me disseram, inclusive, que é o primeiro presente do podcast? Não, não, não. Do podcast a gente já ganhamos presente e a produção nunca ganha presente. Ah, então foi um presente completo. Muito bom, muito bom. Mas é que a produção chegou na época errada, porque a produção é nova. Porque já teve uma vez que a gente ganhou o Brownie do Luiz. Olha só. Tinha essa mesa inteira aqui de Brownie do Luiz. E, mano, foi bem quando eu comecei a dieta. Então metade da galera levou o Brownie pra casa, a gente deu presente de Brownie pra todo mundo. Pô, foi uma época incrível. Mas, livrozinho aqui, ó, Encubrações e Poesias, é seu quinto livro. Isso. Na verdade, o Helo Cubrações é o meu primeiro livro e essa é a décima edição. Tá. Então, quando um livro atinge best-seller, nós fazemos uma edição especial em relação a ele. Essa é a primeira edição especial do meu primeiro livro. Mas você já tá no seu quinto, na sua quinta publicação já. Sim, sim. Na verdade, eu tenho quatro livros publicados. Tô escrevendo o quinto livro. Ah, pode crer. E vou ser sincero com você, eu nunca pensei que eu fosse capaz um dia de escrever um livro. É mesmo? Juro pra você. Por quê? Porque era uma tarefa na minha cabeça que era interminável. E eu olhava e falava assim, como é que as pessoas conseguem fazer isso? Até por conta de, talvez, ter crenças limitantes. Eu tinha uma crença limitante que era de não conseguir completar aquilo que eu começava. E tudo que eu começava, no meio dava errado, ou eu desistia. E escrever um livro exigiria que você completasse uma jornada, que era uma jornada longa. E eu acredito que esse livro, ele nasce muito do meu renascimento. Então, quando eu passo por esse processo de, de fato, renascer e entender o meu propósito de vida, esse livro, ele acompanha esse novo eu, mostrando pra mim mesmo, em primeiro lugar, que é possível, sim, você concluir as coisas que você começa. E através, claro, levando uma mensagem muito poderosa pra aquelas pessoas. Pô, que irado, mano. É um ato de muita fé, cara, esse livro, inclusive. Pô, que demais. Publicar um livro é muito legal, preciso publicar outro. Já publicamos dois aqui. Aí, tô na atirista do terceiro. Chegou a pandemia, eu falei... Como foi escrever o primeiro? Cara, foi traumático. É mesmo? Porque eu não escrevi sozinho. Então, a minha parte foi ótima. A parte da pessoa que escreveu comigo foi uma das piores experiências da minha vida. É mesmo? Tranquilo. Tranquilo assim, mas você diz em relação à experiência da produção, ou em relação à escrita? Tudo. Então, foi um resultado final, ele olhava prazo. Então, pô, entreguei tudo no prazo, outra pessoa não entregou. Foi olhar o conteúdo completamente à parte. Todas as partes que voltaram no editor eram da outra parte. Então, foi... Pra mim, foi um pouquinho mais traumático, mas a minha parte foi legal. Mas legal mesmo é ver chegando na mão das pessoas, pessoas lendo, passando feedback, isso é do caramba. Mas é o papo pra um outro vídeo. Mas a gente tem o presente do Marcos, e eu também tenho o presente pro Marcos. Muito obrigado. A começar aqui, ó, com o presente dos nossos amigos de Cueca Store. Show. Essa daqui é uma cueca lá dos nossos parceiros de Cueca Store. São parceiros nossos de longa data, estão aqui no nosso cenário. E essa daí é uma cueca antimicrobiana, ela é maravilhosa. Não pega cheiro. Ela tem aí uma tecnologia que tira o suor do seu corpo com mais facilidade. Então, é perfeita pra quem faz esporte, perfeita pra quem não corre do dia a dia. Mas Cueca Store também tem diversas opções aí de outros tipos de cueca pra você. Se quiser ir uma cueca slip pra praticar o esporte. Se quiser cueca samba canção, se quiser cueca sunga, se quiser cueca com a perna mais longa, ciroula. Se quiser jockstrap. Tu sabe o que é um jockstrap, Léo? Não. Não sabe? Bota no Google aí, depois você vai ter uma surpresa aí com jockstrap. Tem tudo isso lá na Cueca Store. E, usando o nosso cupom MHM15, você tem 15% de desconto nas suas compras de cueca, meia, pijamas e tudo que tem lá na Cueca Store. E, em compras acima de R$179, você ganha a frete grátis. O link vai estar no QR Code, que tá aqui na tela, não vacila. O link também vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E a gente também trouxe presente pra você aqui, Marcos. Que é um presentinho dos nossos amigos de manual. Show. Manuais mandaram pra você aqui, ó. Um shampoo e uma biotina. Sensacional. Tá com esse cabelo bonito ainda. Tá novo também, Marcos? Tô novo. Mas aí, ó. Pô, ó a hairline do Marcos, que bonita aqui, ó. Não tem uma falha. Mas, eu não sei se você sabe, mas 50% dos homens sofrem com queda de cabelo. E a queda de cabelo, ela afeta diversas áreas aí ligadas à autoestima, amor próprio, confiança e segurança. E na manual, você encontra tratamentos comprovados e personalizados de acordo com cada caso. Tudo isso analisado e acompanhado por uma equipe médica. Então, os tratamentos, eles servem aí, não só pra quem tá num estágio mais inicial da queda de cabelo, quanto também pros mais avançados da calvície. E se você fizer o tratamento de maneira contínua, direitinho, que nem passaram pra você, os resultados começam invisíveis a partir aí do quarto mês de uso. A gente vai botar na tela aqui umas imagens de antes e depois pra você dar uma olhadinha aí como fica legal o tratamento. E todas as entregas são feitas de maneira rápida, discreta e, o melhor de tudo, grátis. A gente tem um cupom, que ele é por tempo limitado, tá? Então, não vacila. Use o cupom nesse QR Code que tá na tela, no link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, que é o cupom PODCASTMHM. Ele dá 40% de desconto no seu primeiro pedido na manual. Aproveita e comece a combater a queda de cabelo agora. E quero também pedir aí, pra gente poder entrar no podcast, preciso lembrar de fazer isso mais vezes. Quer pedir o seu like pra quem tá assistindo aqui o podcast. Pedir também pra quem tá ouvindo em versão em áudio, pra avaliar a gente com 5 estrelas no Spotify, ou em plataformas Apple também. A gente chegou a 15º lugar no podcast, a gente é o 15º podcast mais ouvido em plataformas Apple em Angola. Que é um porra. Esse daí, acho que eu nunca fiz 15º em nada na minha vida. Eu quero mandar um abraço, porque eu tenho muitos seguidores em Angola. É mesmo? Sim, sim. Então eu quero mandar um grande abraço a todos. Pô, eu tenho vários seguidores em Angola, mas quero falar que o meu favorito é o Batista. Que eu não sou apaixonado pelo Batista, poucas saudades do Batista. E também, como é que a gente tava a última vez que a gente viu? Spotify 123, podcast mais ouvidos do Brasil? Bonito. E aí, Sociedade e Cultura em 20º. 23, pô, tamo bem. Mas com a sua avaliação aí nas plataformas, a gente chega mais longe entre as pessoas tão incríveis contra o Marcos aqui pra gravar com a gente. E Marcos, a boa hoje é a seguinte. Tossemos uma série de perguntas da galera. Tem perguntas de tudo quanto é tipo e a gente vai tentar ajudar aqui a galera na medida do possível, tá? Quero começar com esse queridíssimo daqui do José Lucas. Fala sobre propósito. Como encontrar aquela parada que tu sente que tu nasceu pra aquilo? Mesmo que não seja necessariamente bom. Aquela coisa que tu nunca perde a vontade de fazer. Se é que isso existe. Tô me sentindo meio deslocado. Parece que nada gera interesse em mim, tanto no sentido profissional como hobby. Fico com medo de tentar outras coisas e me decepcionar ou perder a vontade de fazer a parada. Como é que você encontrou o seu propósito, Marcos? Eu acredito, Ed, que o meu propósito, assim como o propósito de muitas outras pessoas, ele é encontrado através da dor. É uma experiência, é um episódio, é uma fase que você passa na sua vida e você enfrenta uma dor. E essa dor que é íntima e é particular, ela exige de você uma resposta. E quando você reage a essa dor, quando você consegue curá-la, através da cura daquela dor, você descobre alguma coisa. E o seu propósito é gerado através daquilo. O Rubem Alves, que foi um escritor brasileiro fantástico, ele dizia algo que pra mim faz muito sentido. Ele me contava que ostra feliz não produz pérola. A ostra, ela tem uma vida comum, normal, agradável, confortável. E de repente entra um grão de areia nessa ostra. E a partir do momento, através daquele grão de areia, aquela ostra vai ficar machucada, vai ferir. E ela precisa fazer alguma coisa pra mudar aquela situação e aquele estado. Então ela envolve aquele grão por madre pérola e o grão de areia se torna essa pérola, que é preciosa. E eu acredito que essa dor que a gente passa é o grão de areia que entra dentro da gente. Só que eu acredito que de maneira mais intencional, essa missão de vida, de fazer o que eu preciso fazer, ela também passa por um tempo. E o tempo é o tempo do processo. Então eu acredito que pra que você viva de fato esse propósito, é necessário que você passe por esse processo. O processo de você conseguir traduzir ou fazer esse grão de areia se tornar uma pérola. E não pros outros, mas pra si mesmo. Mas não dá pra gente achar um propósito sem precisar necessariamente ter um trauma? Principalmente pra alguém que é novo, alguém que tá tipo... Pô, eu quero saber, encontrar alguma coisa que eu clique, ou alguma profissão, ou algum hobby. Porque eu acho que às vezes o cara ainda tá meio perdido, né? Falta uma orientação, falta um caminho pra seguir, não sei. Essa fase da altura, não falar de trauma, praticamente é psicologicamente impossível. Porque os nossos traumas são muito mais antigos do que o nosso despertar. A diferença entre fazer o que eu preciso fazer e fazer aquilo que eu fui chamado pra fazer, ou criado pra fazer, tem uma diferença. Então sim, dentro desses elementos de ação, eu acredito que alguns hobbies, existem alguns processos que ele vai sim conectar você com a sua paixão. Eu, inclusive, passei por um processo de primeiro trabalhar vendendo diversas coisas, perfume com 11 anos de idade. Depois tive a experiência de trabalhar num call center. E eu lembro que quando eu chegava no call center, eu gostava daquilo ali porque eu conseguia ler. E eu conseguia escrever numa tela que eu segurava pra não atender ligações, inclusive. Então, aquele ambiente proporcionou pra mim ferramentas pra que eu me conectasse com esse meu chamado. E eu acredito, de fato, que o propósito, diferente de uma inspiração, ele é um chamado. É algo que arde dentro de você. E é por isso que muitas pessoas vão chegar pra você e falar assim, Ed, por que você faz o que você faz? E não é por conta do algoritmo, não é por uma questão financeira apenas. É porque existe algo dentro da gente que pulsiona praquilo. Você já sei o que for. É, o que eu sinto às vezes, e é um pouco do... Principalmente de quem é mais novo, e é um pouco dessa geração, né? Essa geração tem muito isso, assim, nessa molecada. Não é nem pressa. É uma falta de... Acho que a falta de propósito é a melhor coisa possível, assim. Porque é um pouco de um nilismo, de como se o mundo... Pô, o mundo tá uma merda, chat GPT tá aí, não tem mais emprego, Brasil tá ferrado, não tem violência, não tem mais o que fazer, é isso. E é como se não tivesse mais nada, assim. Então as pessoas, elas vivem muito à deriva, sabe? As pessoas vivem muito... Pô, eu saio da escola, da escola... Eu tenho vários amigos que passaram exatamente por isso. Pô, eu tô na escola... Aí depois da escola, o que eu tenho que fazer? É uma faculdade. Ah, tá bom, vou fazer uma faculdade. Qualquer uma, porque precisa. Porque, ah, pô, uma DM. Que tem tudo, e é isso, é fácil. Meu pai, é bonito de falar que eu faço DM. Aí, pô, peguei um estágio, aí nesse estágio eu fui pra essa empresa, essa empresa, fui pra outra, aí me contratou, aí tô nessa empresa, Aí, pô, aquela mina que tava na faculdade, puta, embarriguei ela, casei, tive filho. Mas em que momento disso você pensou e refletiu no que você quer fazer? E eu sinto que falta um pouco disso. O meu professor Casquinha, meu professor de Jiu-Jitsu, que citei até num vídeo desses dias, ele fala muito sobre ter um processo. E acho que as pessoas não têm um processo interno, sabe? De entender o que que eu quero, o que que eu gosto. Então, às vezes, o cara encontrar um propósito, é uma coisa... Eu fui encontrar meu propósito de vida há muito tempo. Depois de muito tempo. Mas eu sempre tava fazendo coisas, tava sempre no meu processo. Então, às vezes, o moleque precisa... Pô, deixa eu fazer um esporte, deixa eu fazer uma aula, deixa eu fazer um curso, deixa eu conhecer pessoas, deixa eu consumir coisas. Eu acho que a gente precisa entender as coisas, tentar fazer as coisas, sabe? Tentar, tipo, dar um rumo pra nossa vida. Porque eu sinto que tá todo mundo num sentimento de que... Parece que a gente vai viver o fim do mundo a qualquer momento. Nos últimos anos, assim. Uma sensação que parece que o apocalipse tá chegando, tipo, assim, tá ligado? Talvez esteja, né? Talvez a gente esteja vivendo o apocalipse. A minha teria que 2012 o mundo acabou, esse é um inferno. A gente tá no bad place. This is the bad place. Mas a gente tem que tu falta um pouco disso, assim. De olhar e entender um pouco do que que você quer da sua vida, o que você gostaria de ter. E não sabe o que é da vida? Beleza, mano. Vai testar coisas, sabe? Às vezes vai testar coisas, vai aprender, vai conhecer gente. As coisas não caem muito do céu na vida, né? Sim, sim. E também eu acredito que essas ausências de saber o que eu quero, de saber o que eu gosto, ela vem, talvez, de uma ausência, que seja a coletiva, que é saber quem eu sou. E pela falta do autoconhecimento, muitas pessoas não conseguem entender que podem gostar de alguma coisa, que podem tentar alguma coisa. Então, a falta de autoconhecimento, ela rouba de você essa autovisão, essa autoidentidade. e através do momento que você perde essa autoidentidade, você não consegue saber quem você é. E você passa a ser quem as pessoas esperam que você seja, você passa a ser quem algumas pessoas gostariam que você fosse, você passa a ser, tem, talvez, o seu pai ou sua mãe projetou para você ser. Só que nesses cenários, nessas máscaras sociais, talvez exista sim um vazio. E essa é a dor, ou esse é o grão de areia, porque você sente que você está num lugar que não é para você. Entende? E eu acredito que essa sensação de estar num lugar que não é para você, ela faz com que você desperte. Mas aí, talvez, exista uma notícia triste, Ed, a maioria das pessoas não despertam. Elas permanecem ao longo daquela vida. E como tem uma letra do Racionais, que sempre me deu muito medo, às vezes as pessoas me perguntavam, qual que é o seu maior medo? E eu dizia assim, é viver essa letra, essa letra de uma canção chamada O Homem na Estrada. É uma canção ampliada através do... Ela partiu de Tim Maia. E ele termina essa canção com a seguinte frase, a gente sonha a vida inteira e só acorda no fim. Isso é foda. E acho que uma dica para o menino aí, o José Lucas, e acho que é uma boa... Tem uma experiência pessoal, eu sempre quero falar muito sobre o sentido profissional, do hobby. Acho que tem certos cliques na nossa vida que eles não são... Eles demoram para chegar. Então, por exemplo, eu durante muito tempo fazia teatro. Eu gostava muito de teatro, curtia muito. Mas, conforme eu fui envelhecendo, eu fui me ligando que eu não gostava de teatro. Eu gostava de me comunicar. Então, eu gostava de trocar ideia, gostava de criar conteúdo, gostava de estar em contato com pessoas. Então, eu entendi que o meu rolê, na verdade, era comunicação e não teatro. Tanto que hoje, jamais, hoje eu não consigo me imaginar e fazer uma peça de teatro. Não tem nada a ver comigo. Mas eu precisei transitar uma jornada, às vezes, que eu entendi, tipo, pô, aqui... Eu entendi... Dei um clique do, tipo, ah, meu rolê é esse. Qual foi o momento que você olhou e falou assim, não é isso. É isso, meu filho. Cara, o de comunicação mesmo, que eu brisei mesmo, que eu sabia que eu queria fazer jornalismo, foi no começo da faculdade, assim. Foi... Foi quando eu comecei a trabalhar com produção de programa de entrevista. Trabalhei no Combo Fala Mais Joga, que era um programa bem famoso na época, que os convidados vinham jogando videogame. Eu assisti, inclusive. Pô, e a gente entrevistava em NX0 e... Eu falo até hoje... Eu não sabia disso, né? Mas eu falo até hoje pro meu sobrinho, meu sobrinho é criancinha, ele não entende, né? Mas ele tá lá em casa, ele vai jogar comigo, e aí ele começa a conversar e esquece do jogo. Eu falo, Fala Mais Joga. E aí eu lembro, era sensacional, inclusive. E, pô, quando eu comecei a trabalhar com aquilo, e ver... Pra mim, ver, tipo, eu sentar e falar, pô, vamos trazer pra um convidado, que é legal, vamos falar desse assunto, que é legal, e sentar e preparar a pauta, tudo mais, e ver tudo pronto, e ver na TV. Eu lembro uma vez que eu escrevi... Mano, eu escrevi um especial sobre o Queen, que eu também fazia roteiro no programa musical. Pô, eu lembro que eu assisti com o meu pai na sala, pô, meia hora de programa, especial sobre o Queen, e eu tipo, caralho, que foda, tipo, eu que fiz... Tipo, esse rolê de um bagulho que eu estudei, que eu li, que eu li um livro, e fiz... E aí, eu falei, puta, é isso? Tipo, é isso que eu quero, entendeu? Aí, pra entender que eu queria... tá no YouTube, tá aqui... Eu falo que hoje eu tô no YouTube, na verdade, mas é porque é onde dá presença e a profissão, né? Sim, e outras, são ferramentas. Eu acredito que a nossa jornada, tanto o teatro, quanto o YouTube, quanto o Instagram, quanto as ferramentas que a gente utiliza, são elementos na qual você vai colocar ali, né, o seu talento, sua vocação, sua performance. E eu acredito que o exemplo que você deu sobre o teatro, às vezes, todas essas pessoas gostam de alguma coisa, e acham que é por um motivo, e na verdade existe um motivo diferente. Por isso que eu acredito que tentar é algo fundamental. E se experimentar em coisas novas também. É, acho que essa é a melhor coisa. A gente é muito apático, né? A gente olha... Sim. Acho que as pessoas têm muito medo de começar coisas novas, assim. Então, todo mundo, tipo, ah, eu não vou porque eu vou passar vergonha, ah, eu não vou porque... Principalmente quando você vai ficando velho, assim. Você vai chegando depois dos 30. Aí vem medo do julgamento, crise existencial. Também tem uma crise que, essa me paralisou por muito tempo, que é a síndrome do impostor. Que é você começar a fazer uma coisa e você falar, pô, será que eu sou bom nisso? Será que... A qualquer momento você tem a sensação... Não, mas você pode ser ruim também, né? Eu acho que a gente precisa... Precisa ser ruim nas coisas. A gente precisa fazer as coisas só porque a gente é bom. Precisa fazer as coisas porque a gente gosta. E ser ruim não significa ser ruim fazendo aquilo que você é ruim. Ah, não, e outra, né? Tipo, por exemplo, eu jogo videogame. Eu sou péssimo jogando videogame. As poucas lives que eu fiz, a galera fica puta comigo. Fala, mano, não sabe mirar, não sabe fazer. Eu sou tipo o Davy Jones jogando, tá ligado? Eu pensei nisso. Só que, pô, eu me divirto jogando, entendeu? E é isso, pô. Não é ruim pra mim jogar videogame. É bom. É ruim pros outros assistirem eu jogar. Você falou a questão de crença limitante. Queria voltar um pouquinho disso porque eu acho que é uma parada que a gente... Fala-se bastante, mas acho que às vezes é legal a gente dar uma aprofundada, assim, no que é a questão da crença limitante. É só um discurso de coach ou é uma coisa que é aplicada na vida de uma pessoa? Muito boa a sua pergunta, Ed. Eu acredito que existe muito conteúdo valioso que, pelo fato de serem transmitidos, talvez, de maneira irresponsável ou de qualquer forma, vai se perdendo a validade. Então, eu acredito que a pior coisa que pode acontecer com uma máxima ou com uma grande mensagem não é quando ela é esquecida, mas é quando ela foi repetida por tanto tempo que perde o impacto. É igual alguém chegar para você e falar assim, Jesus te ama. Acredite nos seus sonhos. Exato. Então, são pela repetição e o problema não é da fala. O problema é que a mente das pessoas, de fato, vai ficando, talvez, cansadas com aquilo. E as crenças, elas estão diretamente ligadas ao nosso modelo de vida. Então, segundo a psicologia, nosso processo individual é separado em três processos. Pensamento, sentimento e comportamento. Pensamento gera sentimento, sentimento gera comportamento. Quando nós falamos sobre o modelo de crenças, existe uma visão que eu tenho a qual tudo aquilo que aparece na minha vida, todos os episódios que eu vivo, eu passo a narrar de maneira diferente. Então, a narrativa é como eu conto para mim quem eu sou e como é a minha vida. Eu dou um exemplo para você. Se, antes de chegar aqui, eu sofro um acidente, não leve acidente. Eu tenho duas maneiras de encarar aquilo ali. Tenho milhares, mas duas maneiras. Eu posso encarar que aquilo foi péssimo e eu vou chegar aqui estressado e vou dizer não era nem para eu ter chego aqui. Ou eu posso enxergar aquilo de uma maneira esperançosa e dizer, nossa, isso daqui é uma mensagem. Hoje vai ser o melhor programa da sua vida. O que faz eu pensar dessas duas maneiras? O que faz a minha narrativa aprender para bem ou para mal? Para positivo ou para negativo? São as crenças que eu tenho. E essas crenças vão envolver crença de merecimento. Então, a partir do momento que durante a formação do meu indivíduo, da minha psique, através do meu desenvolvimento, eu comecei a vivência e experiências na qual eu era privado de muitas coisas, essa crença de merecimento ela começa a ser defasada. E eu tive isso durante muito tempo. Então, eu lembro que nas épocas de vacas gordas da minha família, da minha infância, nós comíamos fígado e moela. E quando não tinha fígado e moela ou era apenas o arroz e feijão e se tivesse um ovo era excelente. E aí, conforme você vai crescendo, de repente, você vai em um restaurante e você fica meio assim e você pode até pagar. Mas você fica meio assim de pegar aquilo. Porra, isso é uma bosta. Entende? Você tem essa... Puta, eu tenho demais essa... Quando chega a conta a cara, nossa, eu fico tipo... Pô, eu falo assim... Não, eu tenho dinheiro para pagar isso aqui. Sim, sim. Mas você fica tipo... Puta, mamando, já passei tanta vontade. Puta, que me apoia. Se fosse 10 anos atrás... Será que não será que isso... É foda, né? É uma coisa que está dentro da gente. E como isso interfere, como isso me paralisa. A partir do momento que eu tenho crenças limitantes, eu vou me relacionar de maneiras que talvez vá trazer para mim bloqueios. E uma das outras crenças limitantes que particularmente eu presenciei e experimentei dentro da minha vida é a crença de ter a necessidade de agradar alguém. Que é uma crença de merecimento. Eu preciso... É uma crença de pertencimento. Eu preciso fazer parte para eu me sentir válido. E eu acredito que essa crença de pertencimento ela é muito complicada quando você traz isso para o mundo dos relacionamentos. Porque você tem muito medo de ficar sozinho e você precisa fazer parte de uma relação para a sua vida ter sentido. E geralmente as pessoas correm sempre atrás de alguém e não conseguem experimentar quem são de fato. Então essas crenças limitantes elas vão sim limitar o nosso desenvolvimento. Porque se você pensa para bem ou para mal você vai sentir bom ou ruim. E se você sente você vai agir para bem ou para mal. Então o pensamento gera sentimento sentimento gera comportamento. Para a gente mudar essas crenças é necessário que a gente mude esse modelo de pensamento. Esteja disposto a ressignificar essas coisas e conseguir implementar outras crenças. E isso vem através do conhecimento, claro mas principalmente através da prática. Eu tenho um caso pessoal meu que é uma parada que eu ouvi muito e é muito louco o quanto me impacta até hoje. Eu tinha muito da minha mãe da minha família mesmo mas muito da minha mãe porque pobre não viaja. Sim. Por puta quanto que eu ouvi pobre não viaja. Não, isso aqui não é para a gente. Isso aqui é só se a gente ganhar na Mega Sena a gente viaja. Isso aqui é coisa de rico isso aqui é não sei o que lá. Nunca vai ser prioridade. É, não. E nunca foi. E nunca foi. Tanto que eu comecei a viajar depois de velho. E é uma parada que eu tenho até hoje muito louca quando eu viajo que é um sentimento de culpa. Você viaja com um pesado. muito louco. Eu viajo e falo puta mano. Caramba. O que eu estou fazendo no Canadá tá ligado? Sim, sim. O que eu estou fazendo na Espanha, mano. Puta. Será que é para mim? Eu sempre fico é sempre uma coisa muito pesada. É uma coisa que eu preciso trabalhar de tinta. Tipo, não, pô. Eu estou aqui porque eu mereço. Porque eu tenho dinheiro. Porque eu trabalhei. Porque eu conquistei. Porque o meu trabalho me trouxe aqui. E é muito isso, né? Crença limitante às vezes é uma coisa que é tão repetida para a gente. Então tem pobre que não vai viajar. Pode ter. Você nunca vai ter uma casa. É muito caro ter uma casa. É muito caro ter um carro. Eu nunca vou ser feliz. Minha família não conseguiu. Pô, casamento não funciona. Por quê? Porque meus pais separaram. Então, olha isso aqui como é. Não casa filho. Pô, já de vezes que eu já ouvi não casa filho, não casa filho porque relacionamento não dá certo, não sei o que. É coisa que você vai ouvindo e vai criando. E vem muito desse momento, né? E aí você precisa fazer essa ruptura, né? Sim. É quase como se a gente fosse programado e a gente tivesse que trocar o... fazer um update do... Sim. Do firmware, né? É um reset total. É um reset de mudança, né? de pensamento, de postura. Mas como é que faz isso? Porque é uma coisa que você carrega por 20 anos. Como é que você decide, pô, a partir de agora eu vou pensar diferente? É... Talvez para algumas pessoas aconteçam isso. mas a maioria das pessoas que eu conheço foi através de um momento de choque. Através de uma experiência extremamente legítima. Legítima no caso de eu, por um momento, entrar no meu lugar, de fato. E perceber que no meu lugar realmente não sou melhor que os outros. Mas eu também não sou tão ruim quanto eu pensava. E a partir desse olhar para dentro é que você toma a decisão de ser quem de fato você é. Ainda que você não saiba. Porque nessa jornada você vai descobrir geralmente você está sendo quem essas vozes, essas frases e essas crenças ditaram para você. De maneira simbólica é como se o seu pai e sua mãe estivessem do seu lado. E quando você geralmente está em casa e derruba alguma coisa no chão, está na sua casa. É só você pegar o pano e limpar. E está tudo bem. Só que a sua mãe aparece aqui do seu lado. De repente se materializa e diz assim olha o que você fez. Entende? Isso elevado a larga escala acontece no nosso trabalho, acontece quando a gente ganha um dinheiro maior e ao invés da gente pensar que se a gente está ganhando mais pô, eu vou continuar gastando a mesma coisa e vou fazer uma maneira desse dinheiro multiplicar. Aí vem um sentimento e fala e se eu não tiver? Ah, eu vou gastar. E aí de repente você começa a comprar coisas que você não precisa. Então isso vai ditando. Quando você se liberta e talvez eu acredito que para falar até uma linguagem mais para o teu público quando você desperta dessa matrix Não, matrix não é aqui não. Isso é coisa de retardado. Isso aí deixa para os mongoloides. Matrix aqui a gente não brinca com isso não. Aqui é Blue Peel Paulo Cuda da Red Peel. E quando você desperta tal como o Neo com aqueles cabos e você vê que isso realmente não está muito legal. Mas aquilo ali é o princípio de você poder ser alguma coisa diferente. Eu particularmente tenho uma frase que eu gosto muito que ela diz assim fracassei em tudo que tentei mas os meus fracassos são as minhas vitórias e eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. Quando você desperta esse eu vou ser de fato quem eu quero ser. Esses fracassos que talvez sejam fracassos para as outras pessoas para você são suas vitórias. E eu lembro que uma frase que sempre para mim brilhou muito de uma maneira positiva é que eu preferia ser um fracasso naquilo que eu gostava do que um sucesso naquilo que eu detestava. porque você nunca vai ser um fracasso naquilo que você gosta. Você vai gerar prazer você vai conseguir ter mais entrega mais empenho e aí você vai ressignificando essas crenças. É um processo diário não é tipo dia para noite não. Vou puxar a pergunta aqui do nosso queridíssimo o Nick é meio bizarro tá? Mas acho que é um precisa abdicar precisa relevar aqui o Nick. Como são feitas essas perguntas? Curiosidade. Cara depende a gente tem aliás o Marcos lembra mais dos bagulhos que eu né mano temos um site www.mhmresponde onde você .com.br onde você pode mandar suas perguntas a galera manda pra gente temos também nossas abas de comunidades no nosso canal Manual do Homem Moderno no Youtube a gente sempre abre lá umas caixinhas pra galera fazer perguntas fazendo também na página de cortes e na página do podcast e também pegamos via Instagram então a gente deve ter devo ter um acervo ali sem sacanagem umas 5 mil perguntas pra responder Caraca isso é muito gostoso porque eu fiz essa pergunta porque talvez eu não sei se você como criador de conteúdo às vezes se sente assim às vezes eu me sinto muito muito sei lá enjoado não das mesmas perguntas mas de fazer as mesmas respostas então ter perguntas diferentes é algo belíssimo é bom é por isso que a gente traz convidado né porque eu não preciso responder tem um pinguço aqui que é o nick dele que melhore meu pai trai a minha mãe e eu descobri hoje que ele me levava pra faculdade ele tava mandando mensagem pra tal mulher isso tudo enquanto eu tava do lado dele eu não sei como enfrentar isso já não sei mais em que acreditar ou se converso com ele ou se conta pra minha mãe por favor Ed se ver isso me dê uma luz nem que seja só um pouco a primeira coisa que eu vou falar pro pinguço é que tome muito cuidado com essa luz que você espera no fundo do túnel porque às vezes é a luz de um trem mas o que que dá pra gente fazer que você assim é um é um é um dilema moral né sim sim mas é um é uma situação que pô deve consumir o moleque todo dia eu primeira coisa que eu faria e acho que é o mais necessário de fazer isso é trocar uma ideia com o pai é o primeiro papo esse sentar fala assim pai ó seguinte tá acontecendo isso e isso descobri não adianta mentir flagrei o rolê é isso não acho certo não acho justo com a minha mãe isso porque eu não conseguiria conviver com a minha mãe é precisar de saber quando o pai tá estar indo naquele momento é uma coisa que tá acontecendo aqui que tá sendo uma quebra e eu falo pra ele ó quero que você conte pra ela porque não deixa pra acontecer é uma coisa muito difícil mas isso tem que partir de um lugar que eu acho que é um a gente vive num rolê eu não sei se você vai se você compartilha disso comigo assim mas a gente tem uma coisa muito forte de tornar o pai e a mãe meio sagrado às vezes principalmente numa criação muito católica eu tinha uma criação muito católica muito cristã na minha família então o pai e a mãe são colocados às vezes num lugar muito divino num lugar que eles não são passíveis de erro passíveis de serem seres humanos passíveis de falha e nossos pais são humanos nossos pais são passíveis de falha são passíveis de coisas horríveis nossos pais podem fazer coisas terríveis ou fizeram ou já fizeram e a gente não sabe e aí nesse momento quando você é confrontado com puta meu pai tá fazendo uma coisa de errada parece que você tá quebrando uma realidade você tá criando uma versão extremamente cristalizada maravilhosa que você criou do seu pai e tá vendo que seu pai é humano real e ali é uma atitude que você vai ter que entender cara seu pai é uma pessoa sua mãe é uma outra pessoa e você e aí ele tá conhecendo uma coisa de errado e vai ser necessário esse diálogo e infelizmente você se tornou pivô de uma coisa que vai mudar o relacionamento dos seus pais certo e é isso e vai ter que tancar ou no caso que eu não faria ou você e acho que o menino também não quer fazer porque é uma coisa que tá machucando ele você aceita viver uma mentira mas é tipo o mito de Platão você saiu da caverna eu não conseguiria conseguir voltar pra caverna eu quero eu quero usar a sua fala pra destacar alguns elementos que eu acho que são fundamentais na tomada de decisão dele quando você toma a decisão de fato de conversar com o pai e você meio que quebra essa parede de divindade você enxerga que ele é humano e eu acredito que para nós que somos filhos existe um despertar quando a gente enxerga que os nossos pais são seres humanos e que eles às vezes erraram muito com a gente a gente não perceba um exemplo às vezes o cansaço ou o estresse que o seu pai ele trazia pra dentro de casa você não era responsável por aquilo isso que você não entende e muitas vezes você conheceu uma versão dos seus pais não plena mas cansada desgastada e aí vem o crucial a traição do seu pai é uma traição do seu pai com a sua mãe só que é claro que você também vai se sentir traído porque quando um pai ele trai a sua mulher ele não está traindo só a sua mulher ele está traindo a família é uma quebra de confiança que é uma casa que ela ela recebe essa divisão e aí utilizando esse exemplo desse cara ele chegar a conversar com o pai dele demonstrar que aquilo ali foi uma decepção profunda e que a mãe dele precisa saber e levar esse caso e aí você utilizou a frase assim ele se sentiria o pivô disso daí e eu queria um pouco ressignificar esse pivô porque a sensação que a gente tem é que a gente de fato seria o pivô dessa separação a culpa não é dele é a gente descobriu e etc só que a maioria dos filhos quando há uma separação cara assim eu digo assim de 90% eles se sentem muito culpados pela separação e isso que talvez seja inclusive até o que ele tema seja ele se desenvolver ou continuar a vida dele carregando esse peso nas costas pô meus pais separaram através de mim eu conversei com diversas crianças que sofreram essa separação e todas elas que eu perguntei mais de 50 crianças elas diziam que se sentiam culpadas pela separação dos pais e eu me senti culpado pela separação dos meus então é ele entender que nada é culpa dele foram decisões do pai dele responsabilidades do pai dele e aí talvez o conselho mais doloroso é que ele precisa perdoar o pai é porque tem um ponto aqui eu achei muito legal o que você falou é um ponto polêmico aqui que não é porque seu pai trai sua mãe que ele não gosta de você sim sim e isso é um espinhoso é muito espinhoso é injusto se tá certo sabe tipo assim pô não ele tá traindo minha mãe eu gosto de minha mãe então se ele tá traindo minha mãe é porque ele tá machucando minha mãe é uma mulher que eu que eu amo né ele tá traindo a mulher da minha vida mas é uma coisa não teu pai às vezes tá infeliz no casamento seu pai às vezes tá infeliz na relação teu pai às vezes tá infeliz com ele mesmo seu pai às vezes tá num lugar ruim seu pai tá num lugar perdido também e às vezes ele tá fazendo merda pô tá fazendo bosta e é foda isso porque eu acho que essa sensação de lidar com o pai fazendo bosta eu sinto que quando você é mais novo mas eu acho que ao longo da vida você tem isso você se sente muito bravo sim porque o pai é quem cuida sim o pai é quem deve estar cuidando da gente meu pai é o cara que deve cuidar da família meu pai é o cara que deve ter o cara frio calculista o cara que sabe o cara que tem a resposta o cara que cuida como assim meu pai tá bêbado no bar e eu preciso tirar ele no bar como assim meu pai fez uma merda e foi preso como assim meu pai perdeu o emprego e tá desempregado como assim porque na nossa cabeça nosso imaginário coletivo o pai é esse superman e a partir do momento que a gente encontra essa figura falha sim é um choque porque você se sente traído do tipo meu pai tá me traindo a visão romântica que eu tenho do meu pai isso aí pô esse é tema já aviso um pinguço aí que ó isso vai ser tema de terapia pra você ah sem dúvida alguma já conhece todo psicólogo quando você conversar você já conversa com essa uma vez eu peguei meu pai e treinei minha mãe só pra gente já sair de partidinha eu já ia começar me afafando isso o quanto de fato é importante esse auxílio psicológico até porque naturalmente esse episódio ele não vai apenas criar nele um trauma mas também vai criar crenças que é sobre aquilo que a gente falou então daqui a pouco ele pode estar repetindo padrões ele pode estar sendo ou o pai que vai trair as namoradas ou a mãe que vai aceitar as traições e a importância de você de fato perdoar seu pai porque como você disse que frase dura não é porque ele traz sua mãe que ele não te ama e aceitar essa frase entender essa frase pode ser muito doloroso mas é um desses caminhos de de perdão entendeu de perdoar os seus pais e seguir em frente e existe uma outra coisa e aí talvez não sei se é o caso deles perdoar as pessoas Ed não te obriga a conviver com elas porque existe muito pai muita mãe infeliz e aí vai ser uma outra frase muito dura que é muito melhor você ter distante do que perto existem pais que não foram pais não foram mães e até hoje depois que o filho cresce e etc se tornam legítimos rivais dos filhos tem inveja dos passos que o filho e Deus se sentem destruídos porque ou o filho representa alguma coisa que ela não conseguia entender então quando a gente fala perdoe seus pais é uma palavra universal porque o perdão não é sobre o ofensor é sobre o ofendido quando eu perdoo eu corto essa ligação traumática entre eu e o episódio e aí eu me livro mas sobretudo perdoar as pessoas não te obriga a conviver com elas infelizmente alguns familiares por mais que você quisesse que eles estivessem por perto a distância é ainda mais saudável uma parada que você fala bastante e acho que tem muito a ver com o papo que a gente está tendo é a questão de inteligência emocional e é um tema que tem sido cada vez mais repetido a gente tem visto pessoas de RH falando que um dos maiores requisitos hoje em dia é inteligência emocional questões de CEOs de grandes empresas você vê grandes profissionais falando a respeito mas qual que é a brisa da inteligência emocional o que que é uma inteligência emocional é muito importante nós entendermos a diferença de emoção e sentimento tá a emoção é o episódio sentimento é como eu interpreto esse episódio quando eu começo a desenvolver inteligência emocional eu começo a adquirir ferramentas pra diante desse episódio ter interpretações que sejam muito mais assertivas e saudáveis pra mim no caso um exemplo do episódio da traição quando você descobre que tá sendo traído a emoção é destruidora mas normalmente o sentimento ele vai envolver culpa o sentimento ele vai envolver paralisação o sentimento ele vai envolver bloqueios raiva é que no caso essa raiva ela ainda enquadra nessa emoção o sentimento é o que a gente faz com a raiva então um exemplo muitas pessoas elas tem a raiva a emoção mas o sentimento de raiva é com o outro ou com ela mesma há um livro fantástico da psicologia chamado do Jung luto e melancolia e desenvolve o processo do luto que se ele não for bem elaborado aceito pelas talvez as suas cinco fases você entra num estado de melancolia então toda a sua raiva todo o seu dor o objeto é você mesmo e aí você paralisa porque você se considera culpado por conta disso e a inteligência emocional é quando você consegue adquirir ferramentas pra você interpretar aquilo de uma maneira muito mais saudável não mentirosa iludida mas de uma maneira mais franca e eu dou mais o exemplo da traição quando alguém me trai se eu não tenho o recurso emocional pra lidar com aquilo minha vida acabou e aí tem uma frase que eu escrevi há muito tempo e essa frase viralizou quando eu escrevi e recentemente em um vídeo que diz perca o amor da sua vida mas não perca a sua vida por um amor essa frase é ferramenta pra que eu entenda que a minha vida não acaba quando um amor ele termina então a partir do momento que eu enfrento esse episódio só que eu entendo que esse episódio ele não me paralisa ele não tem o poder de me bloquear ele vai me machucar claro ele vai me doer mas com certeza só que minha vida continua e eu tenho todos os recursos necessários pra continuar seguindo em frente doer vai doer mas é preciso seguir eu achei engraçado porque quando a gente tá falando pro público masculino que é o nosso caso aqui tem muito esse papo de inteligência emocional e a galera acaba confundindo com suprimir sentimento sim sim um exemplo um exemplo pra eu entender melhor vou dar um exemplo que acontece muito cara termina o relacionamento termino pô tá na merda óbvio que você termina você ficou 4, 5 anos com uma pessoa 17 anos com uma pessoa junto é você entra num processo de luto é como se você tivesse segundo a psicologia é como se de fato alguém tivesse morrido não é e tecnicamente eu falo que é um é como se você tivesse num multiverso porque você tinha planejado a vida com a pessoa o que vocês vão fazer onde vocês vão a linha temporal perfeita e aí a partir do momento que você termina é como se você tivesse numa estrada você falou assim não, essa estrada você não vai mais sim você falou pô, mas eu já vi a estrada inteira eu já sei o que tem não, agora você vai pra aquela estrada ali que você não sabe o que tem e qual que é a resposta que muito cara tem dentro dessa situação ah, eu vou sair pra beber sim ah, eu vou sair pra encher a cara não, eu tô bem vou pra festa e tô pegando a mulher só que aí não é não inteligência emocional é totalmente o contrário mas por que? você perguntar pra ele ele fala assim pô Carlinhos mas você não tá triste com o termo de relacionamento ah, tristeza é frescura saquei então o cara ele acaba confundindo o que é ter uma inteligência emocional com suprimir coisa porque muita gente acha que inteligência emocional por exemplo não é você ficar triste sim não é você não ter dor não é você não chorar eu acho que é o contrário inteligência emocional é você ficar triste é você ter dor é você chorar só que você saber tipo, se eu chorar eu por exemplo se eu tiver passando uma barra e eu começar a chorar aqui na sua frente pô, é uma coisa você vai falar assim cara, o maluco fritou tá descompensado vai ficar porque você tá chorando aqui na frente de todo mundo é uma coisa do entender tipo assim pô, se eu não tô bem o suficiente a ponto de eu saber que eu vou chorar na frente dos outros talvez eu precise ficar em casa talvez eu precise ir pra terapia talvez eu precise entender o que tá acontecendo aqui é você também entender exatamente qual sentimento e qual situação aquela resposta tá adequada ou aquela resposta tá extravasada tipo, pô se eu tô sensível a esse ponto talvez o convívio em sociedade seja a pior coisa do mundo entendeu eu tava procurando aqui porque na hora que você falou sobre o multiverso cara, eu lembrei de algo que eu escrevi e é muito parecido com isso e eu também utilizei essa linguagem é mesmo? ó que bizarro isso daqui é a página de um livro meu que diz assim, né é o trecho de um livro e eu escrevi mais ou menos assim esse, se você quiser eu te mando diz assim, né havia uma lenda regional em minha infância que dizia se você andar de costas seus pais vão morrer era mentira quem morreu foi um sentimento uma pessoa perdão, duas pessoas e aí se liga a brisa aí você vai falar que o escritor ele tem essa liberdade pra brisar tranquilamente duas pessoas nós na verdade morreram outras também aí vem os futuros filhos os possíveis netos e a infinidade de feitos que o nosso amor poderia causar exterminamos sem piedade um futuro inteiro tudo e aí eu escrevi a frase que o meu videomaker ele nunca leu um livro a primeira vez que ele leu foi esse e quando ele chegou nessa frase ele me enchia o saco nessa frase que ele achou muito exagerada e aí no final do livro ele dizia que era a frase preferida dele todo término é um genocídio porque é como se de fato aquele futuro aquele mundo tivera aquela linha temporal ela de fato desaparecesse e aí quando eu comecei a escrever a simbologia que me veio foi literalmente essa e aí eu lembrei do Thanos e aí eu fiz uma brincadeira interessante nosso primeiro encontro foi em seu primeiro filme do Capitão América e o Capitão América o primeiro Vingador e aí eu perguntei se ela topava ainda gosto e aí eu escrevi quem diria que metade do nosso universo desapareceria num estalar de dedos cara que loucura e eu fiz a manopla do infinito caralho doideira caraca exatamente que brisa aí na hora que você falou eu preciso eu preciso mostrar isso pra ele mas interessante como o mundo simbólico e Jung ele fala eu falo muito sobre psicologia porque é interessante pautar sempre não apenas no machismo mas sim em bases sólidas e o Jung em um homem e seus símbolos ele desenvolve a importância dessa linguagem simbólica porque talvez quando eu não tenho esse recurso que você deu de uma linha temporal a sensação que eu tenho é que foi a minha linha verdadeira e aí eu deixo de viver porque tudo aquilo que poderia ser acabou mas acabou no meu mundo não acabou em uma linha temporal é aquele episódio de Rick Moore que morre todo mundo e aí de repente você se vê em uma temporada alternativa e eu acho aquilo muito interessante também porque de fato é uma realidade talvez 99% igual só que não são as suas pessoas e acho que a inteligência emocional principalmente em questão de término é muito disso é muito difícil você assumir que você está passando uma dor sim só que Shakespeare ele escreve uma frase que ele diz todo mundo consegue dominar uma dor menos quem a sente porque aí as pessoas ainda se sentem no direito de falar para você o que você deve fazer e cara e acho que isso da inteligência emocional e eu sinto muito isso e leio bastante sobre o tema acho que tem até ali não sei se está ali acho que deixei em cima sei que é azul o livro também de inteligência emocional que eu tenho é muitas vezes do tipo assim estou triste pô quantas pessoas você conhece que pegam e falam assim mano eu preciso de um tempo porque eu estou mal vou pegar uma semaninha porque eu estou moiado preciso ficar um pouquinho moiado o Léo fez isso eu lembro muito bem do Léo falar para mim estou numa bad preciso me retirar preciso de um vou ficar um tempinho dentro da caverna e é tão bom é tão inteligente para mim tipo entender tipo assim cara é tipo cachorro lambendo ferida cara meu cachorro hoje quase engasgou no parque vomitou aí precisou comer grama porque vomitou e vomitou mais grama aí estava mal tá tudo mesmo cara eu fui ver ele estava no cantinho dele ali de boa eu voltei agora ele estava bem por quê? porque ele precisou ir para o cantinho dele para ele se recuperar para ele voltar a cabeça dele ali ao normal e faz parte do só que aí o cara não o cara acha que ele vai voltar para a vida que ele vai não sei o que e eu estou falando de término mas isso pode falar de fim de emprego isso pode ser morte dos pais isso pode ser uma briga isso pode ser uma discussão as pessoas acham que elas conseguem suprimir as coisas e isso é inteligência emocional sim sim e aí há uma diferença extremamente significativa porque essas tentativas na verdade não é inteligência emocional são fugas emocionais então quando eu vou fugir de um problema se o meu problema é esse e para você que está no Spotify nos escutando pela Apple ou até pela rádio quem sabe 15º podcast mais ouvido de Angola eu seguro um copo de água na frente das minhas mãos então se esse é o problema e o problema é que esse copo está com água e aí eu vou e pego essa borracha para me enterter essa água vai continuar ali então o problema ele continua o problema ele não muda às vezes só que é que enfrenta o problema que vai sempre piorando que é quando você foge para um lugar quando você foge para o outro você perdeu energia você perdeu força você não tem mais estrutura para lidar com aquele problema e a inteligência emocional diferente de fugir do problema é encarar o problema só que às vezes é de encarar o problema em um campo diferente talvez no seu campo e é você saber utilizar essa sua dor e às vezes batalhar ou até ceder a ela no momento certo porque até os grandes cavaleiros eles sabem no momento certo de se ajoelhar e eu acredito que trazer essa luta para uma arena onde você consiga lutar de maneira justa isso sim é inteligência emocional é escolher onde essa luta vai ser travada independente de quem ganhe boa ó vamos aqui para o queridíssimo tem um pouquinho de tudo aqui eu sempre falo qual o nome dele eu gostei do Pinguço é que tem uns que não mandam nome uns que pedem para não mandar nome aí eu dou uma pois se eu fosse fazer uma análise do Pinguço eu ia falar que o nickname dele falou muito primeiro que a pergunta dele porque é complicado ó essa aqui é do Isaac é ultimamente sempre procuro ter algum relacionamento e não consigo ser feliz sozinho não consigo ir num cinema num parque sozinho fico toda hora pensando em namorar e ter alguém já instalei tudo que é aplicativo de namoro meu Deus eu fiquei muito triste agora só por essa frase é e isso acaba fazendo as outras partes da minha vida parar não penso no meu eu futuro só penso que preciso de alguém já tentei focar em outras coisas mas volto a estacar zero como ser feliz sozinho para depois ser feliz com alguém essa essa pergunta já vem com resposta primeiro eu preciso ser feliz sozinho para depois ser feliz com alguém o que talvez as pessoas não ainda não aceitaram porque elas escutam isso quase todos os dias é que se você não se amar dificilmente você vai conseguir amar outra pessoa então você fala assim eu acho que eu nunca me amei mas eu amei determinada pessoa aquela pessoa foi inclusive até o amor da minha vida e quando você aprende a se conhecer e se amar você olha para o passado e você fala cara aquilo não era amor aquilo era desespero aquilo era carência aquilo era apego aquilo era uma dependência emocional então o fato de você buscar uma outra pessoa para sua vida ter sentido é fugir da sua própria vida é preciso você olhar no espelho e o medo de olhar no espelho faz com que você ame ilusões é preciso que você olhe no espelho e aceite aquilo que você está vendo ah, bolhão espelho eu não gosto eu sei que não aceita porque se você aceita você pode melhorar se você toma responsabilidade você pode consertar existe um caminho Ed, na minha concepção que ele parte essa solidão que é o caminho entre o abandono e a liberdade e quando você consegue passar por esse caminho estreito da solidão de ficar sozinho no final desse caminho você descobre um outro caminho que é a liberdade então no começo quando você vai para o cinema quando você faz alguma coisa com o peso de não ter alguém não vai ter sentido e aí você vai tentar fazer como ele fez utilizar todas as suas energias as forças suas faculdades mentais para tentar atrair alguém e o fato de você não conseguir vai fazer com que você se sinta prejudicado e aí o pior às vezes você atrai só que como você não consegue reter você sabota a relação e mais uma pessoa ir embora e é mais uma parte de você que se vai quando você fecha até mesmo diminui o nível para quem precisa de alguém sempre com certeza você aceita qualquer coisa que estiver vindo exato e aí é um perigo das armadilhas emocionais se você quiser a gente até pode falar um pouco melhor sobre isso depois mas quando você de fato busca demais uma pessoa para suprir você não vai conseguir suprir ninguém porque dentro de nós existe uma coisa diferente existe o espaço e existe o vazio o vazio é um sentimento que é vazio nada preenche mas o espaço ele é preenchível as pessoas estão tentando colocar o espaço do relacionamento no vazio de ser quem você é então quando você toma a decisão de ser quem você é não sofrendo porque você não tem alguém sendo quem você é de fato e aí você vai descobrindo que é possível Ed você aceitar a sua versão perdoar a sua versão e começar com práticas de amor e aí quando você for no cinema ao invés de você se sentir mal porque você está só você vai sentir um alívio porque não tem ninguém enchendo o saco ou palpitando no filme que você escolheu então esse processo de autoconhecimento ele faz com que a solidão se torne liberdade o Marcos Lacerda uma vez ele falou para mim uma coisa que eu acho que é muito interessante assim que a gente às vezes a gente não namora quem a gente quer namorar a gente nem namora quem a gente projeta certo e uma consequência disso às vezes é que a gente se torna um fruto do relacionamento com a pessoa que a gente tem então a gente acha a nossa validação por estar se relacionando com a pessoa que a gente imagina que a gente está se relacionando certo tem até um livro que eu gosto muito que é o Do Amor do Stendhal e ele fala muito sobre esses processos de cristalizações que são projeções cristalizações relacionamentos e tudo mais e acho que essa parada de você estar buscando sempre relacionamento buscando sempre estar atrás de alguém isso vem de um lugar muito forte de você achar que você só vai ser alguém completo num relacionamento e acho que isso tem uma construção muito grande na sociedade do o homem ideal ele é o pai ele é o homem casado é o provedor é o cara que cuida da família é o que tem isso é o que tem aquilo portanto pra eu ser o ideal meu de homem eu preciso ser o pai eu preciso da minha mulher pra eu ser um um cara bom eu vou ser a altura do valor da minha parceira então é uma é quase um como se você é até no papo que eu tive com o Marcos e o Rafael a gente citou bastante o mito do do banquete né do Platão também que fala muito de que essa coisa do antes nós éramos criaturas de quatro braços quatro pernas duas cabeças e aí Zeus com inveja do nosso potencial dividiu a gente no meio em criaturas de uma cabeça dois braços duas pernas e a gente passa a vida inteira buscando isso assim é como se você fosse incapaz de ser essa completude então eu sinto que tudo isso é muito complementando exatamente o que você falou do amor próprio que a gente vai buscando essa validação você só vai ser se se entendeu e acho que esse é o B.O. por isso que tem esse vazio do vou ficar sozinho e aí acho que esse estar sozinho não significa estar solitário porque você pode estar com um brother pode estar com um parente pode estar com um amigo pode estar com um camarada pode estar com sua galera tudo mais então eu sinto que às vezes é meio é meio limitado entendeu não é porque você não está namorando alguém que você está sozinho você tem seus amigos você tem seus olés você tem suas coisas então eu eu sempre fico meio com o pé atrás quando eu vejo essa coisa porque eu sempre vou imaginando exatamente de onde vem de onde está vindo essa linha de raciocínio dessa pessoa entendeu sim sim e eu acredito que há uma frase que talvez detalhe isso de uma maneira mais interessante que é a diferença do amor da minha vida e o amor para a minha vida as pessoas elas confundem muito o amor da minha vida e elas buscam as outras pessoas colocar essas pessoas em um lugar que essas pessoas não cabem então eu me relaciono com alguém eu falo essa pessoa é o amor da minha vida e o sentimento que eu tenho é um sentimento como esse é um sentimento cristalizado de que eu sou quem eu sou porque essa pessoa está comigo é como se ela fosse a cédula que marcasse o meu valor e essa pessoa às vezes vai embora e a sua vida perde o sentido e você fala eu perdi o amor da minha vida e as pessoas não entendem que o amor da minha vida sou eu e isso não é uma frase bonita isso é uma sentença porque a única pessoa que você tem de fato é você ah não eu tenho meu pai eu tenho minha mãe eu tenho a minha namorada eu tenho meus amigos você não tem eles você está com eles porque se amanhã seu celular ele tocar e talvez você recebia a triste notícia que eu recebi quando eu era mais criança que o meu pai morreu cadê seu pai seu pai não é seu seu pai ele está com você quando você entende que as pessoas não são suas que as pessoas estão com você você passa a deixar de acumular as pessoas como posse e aí você coloca essas pessoas no lugar certo que é o amor para a minha vida que é o amor não no sentido de posse mas no sentido de posso posso estar ao lado dela ah bolhão mas e o feliz para sempre o infeliz para sempre é feito sempre de amanhã em amanhã e se chegar um amanhã que o feliz para sempre acabou acabou mas eles não foram felizes para sempre esse para sempre vai ser para sempre dentro daquele espaço de tempo dentro daquela memória e dentro daquela saudade eu acredito sim que é possível você ser o amor da sua vida para que enfim você possa encontrar o amor para a sua vida no que que você crede no que que eu acredito no sentido de que de vida de você de existência o que que você acha que você está fazendo aqui puta cara eu no sentido mais de fé assim que acho que é um pouco de mais amplo mais amplo eu eu sempre fui criado num ideal muito católico assim então sempre foi uma parada muito e cristã então pô eu cresci num meio católico catequese essas coisas minha família católica missa porra toda eu tinha muito amigo evangélico então eu ia muito igreja evangélica com meus amigos escola bíblica de férias escola bíblica dominical culto frequentei muito culto quando era adolescente novo então sempre que a gente tem um pouco nessa parada do reconhecimento em vida da gente estar construindo em vida o que a gente vai colher um pouco na morte na próxima fase no geral com o tempo eu fui mudando um pouco de cabeça então hoje eu acredito menos em religião eu acredito em Deus mas não acredito em religião que é sempre uma coisa meio espinhosa mas eu acho que o homem é o homem e Deus é Deus e o meu problema com religião é que religião é feita pelos homens e não por Deus mas eu fui criando outros valores para a minha vida assim então eu hoje eu acredito muito na mudança assim no potencial de mudança e eu até encontrei o meu propósito um pouco nisso assim porque eu entendo o quanto que a gente é muito que nem a água assim que nem um pouco o próprio Bruce Lee falava que nem o próprio budismo fala bastante sobre água o próprio Bruce Lee tirou muito do budismo a questão da da própria água do quanto a gente é capaz de mudar e mais do que isso o quanto a gente é capaz de gerar mudança no próximo e nos nossos meios então o quanto uma pessoa boa num contexto ruim pode acabar disseminando aquela bondade naquele lugar o quanto uma pessoa com boa intenção com outras pessoas com boas intenções vão criando coisas boas o quanto as vezes uma pessoa perdida ela precisa de uma mensagem o quanto as vezes a gente é capaz de mudar o tempo todo eu sou muito contra o fatalismo que a gente vive as vezes do tipo ah essa é a minha vida esse é o meu destino esse é o meu eu estou sentenciado a isso eu estou sentenciado a morrer pobre eu estou sentenciado a morrer infeliz eu estou sentenciado a morrer depressivo triste estou acima do peso vou morrer acima do peso eu estou solteiro vou morrer solteiro ah eu sou ah eu sou um beta eu sou um norme eu não sou um shed por isso eu nunca vou encontrar mulher nunca vou encontrar nada por isso que eu preciso eu sou muito contra isso eu acredito que todo mundo tem esse potencial de mudança e acho que a gente como humano tem esse potencial então acho que a coisa que eu mais acredito hoje mesmo é nesse fator o quanto a gente é capaz de ser a mudança gerar a mudança estar em mudança mas a gente está dormente saca? sim sim e eu acredito em uma frase na verdade essa frase eu escrevi talvez por isso que eu acredito tem frase não sei se pode se falar assim mas existem frases que eu escrevi eu nunca concordei mas escrevi o escritor mas tem uma frase que diz que a sua vida muda na frequência em que você muda outras vidas e eu acredito muito nisso eu acredito que não só um exemplo quando você tem a legião de pessoas que seguem você através disso você paralelamente também tem um crescimento de mais conhecimento de mais relevância de mais capital isso não é por acaso eu acredito que essa balança ela é muito justa então a sua vida muda sim na frequência em que você muda outras vidas eu acho que faz muito sentido isso que você falou não porque foi eu que escrevi a frase porque eu concordo mas é eu não sei você também lida muito com o público em situações muito delicadas sim muitos às vezes tem uma série de lives que eu faço que é UTI emocional e galera assim desesperada excelente nome chateadíssimo que não fui eu que criei agora isso o chat chateadíssimo às vezes eu coloco uns termos no chat chateadíssimo e às vezes ele fala eu não concordo com isso não consigo descrever isso aqui e eu acho que essa é a graça da arte embora eu acredito que a tecnologia cada dia que passa ela vai ficar ainda mais avançada e etc mas eu acredito que nada substitui ou supera a singularidade da arte e você não sente isso do seu público às vezes essa visão meio catastrófica fatalista sim é a síndrome de Gabriela eu digo eu nasci assim eu cresci assim e eu vou morrer assim porque é uma coisa meio tipo o cara tá num momento ruim e tipo ah minha mina terminou comigo fui demitido e tive que voltar pra casa dos meus pais eu vou morrer infeliz tipo uau sabe tipo você saltou daqui pra cá sabe tipo sabe o que você faz você arranja um outro emprego e arranja uma outra mina e é simples né mas é simples pra gente o que eu acredito que paralisa essas pessoas e eu sempre falo eu tenho esse pensamento nessa simbologia com o meu público essas pessoas que se recusam a mudar elas estão paralisadas por uma palavra que é a palavra culpa a culpa não é um sentimento a culpa ela é uma sentença se você comete alguma coisa e você é levado a julgamento você tem duas sentenças inocente ou culpado então culpado é uma sentença e toda sentença ela gera uma detenção as pessoas que não mudam elas se sentem culpadas e por isso elas estão presas nessa história e agora você vai ficar chocado às vezes essa história nem é a história delas é a história do pai é a história da mãe ou é a história do avô e da avó que passou pra mãe que passou pra ela e ela acredita que ela sempre vai ser assim e pra talvez a surpresa de vocês a pior parte é que essa prisão da culpa ela é uma prisão de porta aberta só que infelizmente a gaiola que protege que é a zona de conforto também é a gaiola que impede as pessoas de voarem e alçarem seus voos então muitas pessoas se sentem culpadas criam essa zona de conforto e temem mudar tentar voar e cair no chão e as pessoas falam pô mas e se eu tentar fazer diferente foi infeliz e se eu tentar amar de novo e não der certo e se eu tentar fazer isso e não der certo porque elas tem muito medo de fracassar só que elas ainda não entenderam que é melhor você fracassar sendo livre do que você ter sucesso sendo prisioneiro e o que é essa questão das armadilhas sentimentais que você falou armadilhas emocionais armadilhas emocionais isso qual que é das armadilhas o que é uma armadilha emocional me conta há um livro há um livro belíssimo eu acredito que não só as mulheres mas os homens também poderiam ler principalmente quando passam por esses momentos de vulnerabilidade emocional é chamado mulheres que correm com os lobos que é escrito por uma psicóloga fabulosa e ela fala que a mulher ou colocar aqui o termo a mulher ou homem que passa por uma situação de fome emocional de estar com alguém que supra esse lugar que dê carinho que dê sexo que dê palavras de apoio que dê a impressão de que eu tenho alguém ou lugar ao lado dessa pessoa quando ela parte para esses jogos existem muitas armadilhas emocionais no caminho então essas armadilhas emocionais podem prender essa pessoa em lugares que às vezes inclusive são menores do que elas existem muitas pessoas com grande potencial que estão presas em relacionamentos que são muito menores do que ela e ela fica se perguntando por que eu não consigo sair daqui às vezes elas até enxergam que são maiores que aquilo só que não conseguem abrir mão daquilo quantas pessoas de sucesso você conhece que são infelizes dentro de um lugar e são excepcionais em outro palco é porque a questão emocional ela não a sua dor ou a sua essa armadilha emocional ela não respeita sua conta bancária ela não respeita quantos seguidores você tem no instagram a partir do momento que você se aprisionou nessa armadilha é necessário que você tome a decisão às vezes de perder um pedaço da pata ou perder um pedaço de si mesmo mas escapar e passar por esse cuidado dentro dessas armadilhas eu posso pelo menos citar três para você de maneira simbólica nessa literatura eu classifico como a síndrome da enfermeira o abraço do afogado colocaria também a síndrome de Peter Pan e a síndrome da enfermeira não tem nada a ver com enfermeiras uma vez eu fiz um corte e uma única eu acho que teve sei lá dois milhões de visualizações e milhares de comentários e teve um único comentário da mulher falando isso diminui nós enfermeiras aí eu falei assim posta no Twitter para você ver é não total aí eu falei assim caraca não é possível que eu precise explicar mas eu explico isso daqui não tem nada a ver com as enfermeiras claro mas a síndrome da enfermeira é o comportamento que eu tenho em relação a um determinado padrão de pessoas que eu me relaciono e que essas pessoas tenham algo em comum que é a necessidade de serem cuidadas então eu só me relaciono com gente doente ou física ou emocionalmente então você divide vários relacionamentos com a mesma pessoa porque existe um um padrão emocional que se repete e essa armadilha emocional ela faz com que você sempre esteja ao lado de alguém que às vezes você tem que ser o pai dele a mãe dela e aí você tem que se perguntar por que eu caio nisso porque nessa fome você pode ficar cego e infelizmente morder ali uma maçã envenenada boa aí tem o abraço do afogado sim e a síndrome de Peter Pan o abraço do afogado é o que? o abraço do afogado é que se uma pessoa ela está se afogando de verdade não é recomendável que você pule lá enquanto ela está se afogando porque senão ela te abraça e vocês vão morrer juntos quando eu era criança eu perdi dois vizinhos e aconteceu era um fato bem trágico eles foram para Minas Gerais uma semana depois que nós e o primeiro irmão pulou num lago e começou a se afogar o segundo pulou para ajudá-lo eles se abraçaram e morreram morreram abraçados e de maneira simbólica emocionalmente é quando você é atraído por pessoas que estão se afogando afetivamente aquela menina que é perfeita para você e ela está recém separada e aí você olha para ela e fala não linda você é perfeita esse cara aí esse otário que desperdiçou você ele não sabia o que fazer com uma mulher incrível eu tenho todas as ferramentas para salvar você e aí você passa a ser o máximo inclusive não seria mentira dizer que às vezes essas pessoas forçam uma certa pressão para que essa pessoa que não superou a outra entre numa relação com elas e aí você entra nesse mato só que o problema é que às vezes essa pessoa te abraça e te empurra para baixo porque o fato dela entrar num relacionamento com você sem alarmar você despertou o interesse do ex e aí o ex para não perder território ele voltou com ela e aí entre ele e você ela vai jogar você para baixo para sair desse mar e essas pessoas ficam presas no fundo desse oceano eu tentei ser o meu melhor mas ela me trocou por um cara que não presta então esse padrão de se relacionar por pessoas que estão se afogando é muito perigoso e outra também acho que tem tem pessoas que estão na merda já conheci algumas e acho que elas só ficam satisfeitas quando está todo mundo na merda também tipo ah eu estou infeliz você está feliz está tudo errado então deixa eu acabar com a sua felicidade não tem porque você está feliz se eu estou infeliz aqui na sua frente tá ligado e o Peter Pan ainda sobre essas pessoas isso existe de fato porque talvez a galera assista o episódio e ache que às vezes é algum exagero mas sim existem pessoas que são exatamente assim se o abraço do afogado tem mais do que eu digo do sentido da pessoa falar assim você está feliz eu não estou feliz eu vou acabar com a sua felicidade existe muita gente assim galera e quando você acha que não você acaba sendo ingênuo tem um livro chamado é um livro esse livro é muito interessante chamado as 48 leis do poder de um escritor Robert Greene eu não concordo com metade das leis do poder só que existe uma que eu acho poderosa e entra nisso que você falou que ele diz assim evite o infeliz e o azarado porque na maioria das vezes o infeliz e o azarado ele não é infeliz e azarado por conta do destino ele é infeliz e azarado por próprias decisões que levaram ele àquela situação então para ele estar onde ele está ele enganou muita gente ele se aproveitou de muita gente e aí ele caiu ali e aí você tenta ajudar você vai ser mais uma pessoa que ele passou para trás é o dilema da serpente do monge sempre que o monge pega na serpente a serpente pica o monge e aí o monge tem que largar e quando ele tenta salvá-la de novo ela vai picá-lo então tanto o infeliz quanto o azarado ele contagia de fato e ele gera em você uma coisa muito perigosa que nós temos essa identificação no relacionamento então quando você se relaciona com esse infeliz e o azarado você vai olhar para ele e ele está tão negativo e você é positivo só que vai chegar uma hora que você vai se identificar e você vai falar caraca eu acho que minha vida é ruim também ele não falou nada só que só a companhia dele foi capaz de mudar de alterar esse estado em você então isso existe galera isso não é exagero não isso daí existe muita gente então você tem que vazar disso daí e o Peter Pan? é aquela pessoa que se recusa a crescer ela se recusa a adquirir maturidade ela se recusa a adquirir responsabilidades e aí você tem que ser o pai e a mãe dessa pessoa você tem que brigar com ele por causa da toalha no varal você tem que brigar com ele por causa da tampa da privada você vai implicar você vai jogar videogame um homem da sua idade você vai sair com seus amigos então essas pessoas geralmente elas vivem de fato na terra do nunca e na terra do nunca é uma terra de negação elas se recusam a amadurecer e se você é uma pessoa que tem grandes projetos tá ao lado de uma pessoa que ela se recusa a crescer é muito perigoso porque além de você não conseguir de fato alcançar uma alta performance você vai ter alguém que pode por imaturidade infantilidade rivalizar com você e aí você recebe uma promoção essa pessoa te sabota você fica mais bonito ou perde peso essa pessoa te sabota ah não você tá indo muito pra academia você tá muito no trabalho você tá fazendo muito isso ali não é cuidado ali é uma imaturidade que vai gerar em você essa perda de performance são algumas né mas como a gente tinha dito essas armadilhas emocionais são muito perigosas tem uma pergunta aqui do Dylan que é uma pergunta mais profissional Dylan por favor falem sobre as empresas que pedem estagiário com experiência inglês avançado e uma porrada de conhecimentos pra pagar um salário mínimo e vale passagem e te fazer trabalhar tanto quanto um analista que tem pós-graduação na área isso é horrível e falta de noção mas como é aquela é aquela coisa né é como a máquina funciona é como a máquina funciona infelizmente nós talvez fomos treinados pra ser mais um personagem que vai se enquadrar naquela ideia de sair cedo do trabalho pegar uma condição lotada entrar dentro de uma caixa de concreto e trabalhar exaustivamente sem sentir prazer mas por necessidade e vai fazer algo que não gosta no tempo que tem e vai se sacrificar e trocar esse tempo por uma validação social pelo fato de ter um emprego e por uma remuneração que é injusta porque você geralmente ganha menos do que você recebe mas a partir do momento que a empresa ela exige essas características é porque há uma necessidade visual dessas pessoas atenderem certo padrão de ou conhecimento ou validações pra entrar em determinadas vagas mas como eu fui o cara que saiu desse lugar talvez o meu conselho fosse diferente desse eu sinto que é um pouco do você querer lutar lutar contra você reclamar de entrar no mar e o mar tá molhado aham pô eu quero entrar no mar mas não quero me molhar pô peraí você quer entrar no mar quero quer dar um tibum quero de cabeça é você não quer se molhar não por que você quer entrar no mar então é um pouco a gente tem um pouco disso da gente saber como as coisas são e reclamar são frente a nós esse é o mundo o mundo é esse o mundo é claro é injusto completamente injusto o certo deveria ser esse não deveria mas esse é o mundo da qual ele se apresenta então a partir do momento que o cara entende pô estou querendo procurar um estádio beleza então já entendi que o sarrafo das empresas tá alto eu vou ter que jogar esse jogo por que tá alto por que porra a gente tem cada vez mais faculdades só de Uninove quantas Uninove devem ter em São Paulo irmão porra é eu já dei aula na Uninove é porra quantas tem em São Paulo quando eu vim pra cá fiquei nostálgico eu lembrei quando eu trabalhava aqui é pô Uninove tem cara tem em todo o bairro grande que eu conheço e a unidade aqui da VP irmão às vezes passeio com o Tobias lá perto perto de horário de entrada de aula tem mais gente na Uninove do que no metrô sim sem dúvida e aí é um bagulho de você entender que é um mercado que tá super saturado se eu me engano nessa unidade são nove mil alunos porra pensa quantas pessoas não tão fazendo ADM quantas pessoas não tão fazendo direito quantas pessoas todo ano não tão saindo pro mercado de ADM quantas pessoas não tão saindo de direito quantas pessoas não tão saindo de jornalismo publicidade propaganda o mercado não comporta todas essas pessoas claro que não então o cara tá olhando é o cara tá olhando pro mar e ele tá vendo que o mar é molhado então a partir do momento que você tipo assim vou procurar emprego mas quero entrar só fazendo minha faculdade só fazendo minha faculdade não quero estudar inglês não quero ter uma especialização não quero ter mas ainda quero ser contratado quero ser reconhecido quero uma medalha quero que todo mundo olhe pra mim e fale caralho irmão como você é incrível e maravilhoso eu acho que ele tá querendo é não aliviou pra você meu mano não eu posso aliviar eu posso falar a verdade a vida não vai aliviar a gente pode falar uma coisa fofa pra ele aqui claro que ele pode dormir quentinho amanhã a vida vai bater nele vai pegar o travesseiro dele vai falar quente é o caramba meu amigo eu prefiro eu bater nele pra ele olhar e falar é igual aquele papo de mãe né que a galera é melhor você apanhar aqui dentro que lá fora eu tomo um esculacho aqui mas ele entende mas isso é verdade isso é um mundo cara é um mundo como ele se apresenta o que ele vai fazer beleza empreende faz o seu negócio vira o seu chefe contrata a pessoa sem especialização e aí beleza mas é mais fácil eu acredito que se fosse na vez dele ele não ia querer contratar pessoas sem essas especializações mas talvez até pras pessoas que passam por esse momento que eu também já passei de não saber o que fazer e por isso ter que escolher ali alguma faculdade porque ela não pode ficar um ano atrasado e precisa eu acredito que existem talvez duas pessoas diferentes que entram na faculdade a pessoa que sempre sonhou ser aquilo e a pessoa que às vezes está escolhendo aquilo sem ter sonhado com aquilo ali então é natural que essas pessoas que sonharam em ser professoras em ser psicólogos em ser doutores médicos advogados essas pessoas sonharam com aquilo ali então se formar para aquela pessoa não é apenas uma fonte de trabalho se formar é uma fonte de realização pessoal só que a grande maioria das pessoas se forma e não se sentem realizados e elas não vão se sentir realizadas se o propósito dela foi apenas ter um trabalho certo então se se eu pudesse deixar uma mensagem para essa galera aprenda outras maneiras de você conseguir fazer dinheiro conseguir fazer receita que não torne a sua a sua função o seu serviço apenas através da moeda de remuneração até um exemplo eu preciso ser isso porque eu preciso ganhar dinheiro preciso ser isso porque eu preciso ganhar dinheiro aprenda a ganhar dinheiro que você vai poder ser outras coisas às vezes até aquilo que você gosta então foi através disso que eu consegui pagar as contas de casa porque quando você consegue pagar as contas de casa você tem peito para fazer outras coisas e aí eu comecei vou ser escritor então uma coisa que todo mundo olhar e falar cara você nunca vai ser ninguém você vai ser pobre ninguém vai se interessar por isso e conseguir números absurdos então quando você se dá essa chance de tentar ser quem você é ser algo diferente sair um pouco dessa corrida as coisas podem dar muito certo e eu vou falar uma experiência pessoal que a gente está vivendo aqui abrimos vaga provavelmente quando esse podcast for para o ar a vaga já fechou mas ó a gente abriu vaga na terça publicamos a vaga não, na segunda hoje é quarta eu tenho 150 e-mails na minha caixa de mensagem com currículo eu já devo ter visto uns 30 cara, 30 que eu olhei eu falei não de olhar não, não, não não tem nada nada tipo, você olha e fala assim não dá para entender quem é aquela pessoa não dá para o que essa pessoa sabe o que essa pessoa conhece da onde que essa pessoa não tem um portfólio de nada que ela fez na faculdade ela não está o que ela está fazendo na faculdade você está fazendo só faculdade só faculdade e você não tem nada para apresentar fudeu entendeu e eu olho muito isso principalmente na parte de comunicação que é o que eu trabalho pô, eu estava na faculdade pô, eu tinha não sei quantas reportagens que eu tinha gravado para o jornal da faculdade eu não sei quantas matérias publicadas minhas no jornal da faculdade eu tinha coisas que eu tinha feito por fora espetáculos que eu tinha criado coisas que eu tinha feito lugares que eu tinha trabalhado estagiário conhecimentos cursos por fora tinha coisas que eu tinha feito e eu ainda estava na faculdade tanto que eu acabei caindo numa questão mais cultural porque eu tinha bagagem cultural exata de coisas que eu estava construindo desde a minha escola e isso cria uma história e isso te coloca num contexto pô, o cara que quer entrar numa grande empresa de tecnologia se ele tiver um cursinho livre do Senai eu fico puto exatamente por isso porque vagabundo na hora de desculpa o Marcos é muito classificado para isso então deixa só o M aqui para não ter que sujar a imagem do Marcos aqui porque vagabundo na hora de ficar até 5 ou 6 horas da manhã jogando Valorant que nem um imbecil madrugando jogando coisa não sai nem da porra do ranking de bronze joga porra nenhuma ficou jogando LOL vendo Netflix vendo série bosta vendo desenho bosta vendo live do Casemiro o vagabundo é dedicado para arregaçar vagabundo é dedicado até o grau esse exemplo dele Léo porra sabe qual que é os caras não tem dedicação incrível para fazer bosta vou fazer aqui minha mansão no Minecraft o cara vai até 8 da manhã fazendo essa porra pô, mas tu já fez um cursinho gratuito na internet ai tão difícil estudar na frente do computador ai AD ai eu tenho problema de eu tenho certeza que eu tenho TDAH ai problema de concentração não velho não é porque você quer fazer o que é mais fácil e o que é mais conveniente sabe tem um monte de curso grátis tem um monte de curso barato tem um monte de curso acessível tem vídeos aulas tem especializações que o cara pode ter eu aposto que na faculdade dele se ele tá buscando estágio tá fazendo faculdade né mas Dylan nada contra você viu é é lembrando que não é por o que a gente tava falando mas talvez se o Dylan for esse cara tipo o cara porra vai ter ali na faculdade dele e posso falar pela mim posso falar de praticamente quase todas as faculdades tem dezenas e centenas de atividades extracurriculares que você pode fazer agência júnior atlética CA jornal da faculdade tem um monte de coisa que o cara pode fazer um monte de ONG um monte de tudo qual faculdade você fez? São Paulo na Uni9 não tem 80% de você tá falando cara pô mas eu tenho certeza certeza que se ele colar nos professores dele os professores deles vão saber de instituições de cursos de possibilidades de coisas pra fazer se perguntar ao professor dele professor tem alguma palestra que tá rolando? tem algum simpósio rolando? tem algum encontro? porque isso eu tenho certeza que tem então tipo é uma parada que ele pode fazer porque a faculdade não é só o que a faculdade oferece mas é o poder dos professores também eu acredito que sobretudo a faculdade é a decisão de estar em ambientes diferentes aprendendo coisas aprendendo uma nova informação e tendo a oportunidade de se tornar outra pessoa acho que esse é o pra mim talvez esse tenha sido o maior presente da faculdade porque na faculdade foi onde um exemplo eu nunca cheguei em nenhum professor e nem nada eu pedi oportunidade mas pô um professor uma vez leu um texto da Marta Medeiros que dizia a dor que dói mais eu tava passando um momento muito difícil muito difícil e aí no texto dizia trancar o dedo numa porta dói dói cárie e pedra no rim mas o que mais dói é a saudade quando eu li aquilo eu achei aquilo tão interessante eu falei cara eu faço isso mas eu não sabia o que outra pessoa fazia então aquilo foi uma oportunidade pra eu me conectar a um exemplo me tornar de fato um escritor então eu acredito que a sua revolta com esse cara é diferente da minha porque a minha revolta com esse cara é porque eu olho pra ele e eu não vejo só o tempo que ele tá gastando eu vejo o potencial que ele tá desperdiçando porque o cara pra ele ter disciplina pra fazer essa mansão no Minecraft pra fazer de fato diversas outras coisas é um potencial que se ele estivesse fazendo com o sentimento certo no lugar certo ele tava milionário é porque o meu problema é a indignação que ele tá no mercado de trabalho que é horrível então é pro Dylan mesmo essa resposta é pro Dylan mesmo mas o que eu tô falando assim é que o menino viu que o mundo tá errado ele já percebeu que o mundo tá errado só que eu acho que a partir do momento que você percebe que o mundo tá errado tipo ou você chora ou você joga o jogo é mas enfim ou você inventa um jogo é é isso é boa sorte Dylan Deus abençoe será que o Dylan vai ficar mal? eu acho que o Dylan vai deixar de seguir se ele deixar de seguir por causa disso é um favor se o Dylan me seguir então também não me siga é isso porra é brincadeira a verdade ela precisa ser dita e a vida ela não vai ter esse carinho e um microfone sure pra lhe dizer a verdade não é pô o Dylan quando tiver um tempo da hora entender um pouco vai olhar e vai falar pô era esse o Dylan tem 11 anos pô tá maluco mas o salário ruim eu acho que é errado isso deveria ser um pecado pô essa aqui é tristona é a mais triste de todas? não é a mais triste de todas é tão triste que eu fiquei então manda ela manda a mais triste não vamos dar a segunda mais triste caraca essa aqui eu achei pica de tristeza salve Ed mano me envolvi com uma mina e acabou que não deu certo a gente até tá tentando manter uma amizade tá ligado? já é triste por isso caraca mas piora o foda é que a gente mora no mesmo quintal velho casas uma do lado da outra aí sei lá essa bosta não cura nunca algum conselho? porra imagina você morar parede com parede com a tua ex o conselho é que se ela arrumar um outro namorado e ele for visitá-la não fique em casa uma JBL pica compra um microfonezinho top liga um discografia do Cavaleira aí mano tenta não ouvir o quarto do lado cara eu lembrei do enredo de uma música porque eu como escritor eu sou muito amante de encontrar literaturas nas coisas assim como encontrei na sua fala e tem uma música acho que é uma música sertaneja que contava a história de um cara que pra ele superar a ex dele ele vai pro motel e dentro do motel ele escuta no quarto do lado uma mulher que geme igual a ex dele e aí ele trava na hora e eu acredito que essa parada de você estar muito perto e você de fato escutar a intimidade do outro é um reflexo do porquê talvez essa relação deu errado imagina você morar no quintal da sua namorada é pior que morar no quintal da namorada é morar no quintal da ex mas se não tivesse morado no quintal da namorada não estaria morando no quintal da ex mas como é que eu faço é que é a situação de casa cara agora esse vai ser o meu Dylan ok esse vai ser cara mas esse ele mora com os pais é a mesma desculpa da faculdade libera os seus pais sai desse lugar entendeu muda de vida e etc mas é claro eu estou brincando mas estou falando super sério só que é difícil e eu acredito uma coisa que talvez a galera vai ficar chateada o problema é de todo o relacionamento não é o fim é o começo cara porque você olha para o precipício aí você vai até o precipício olha embaixo do precipício você vê estacas além das estacas você vê um lago de fogo e depois do lago de fogo tem um demônio você volta olha e fala cara eu vou pular e aí depois você cai lá embaixo queimado ferido destruído na mão do capeta e você fala como eu vim parar aqui como? como cara? então quando você enxerga essas situações você tem que evitar entrar porque cara para sair é muito difícil é eu tive já a maravilhosa a excelente experiência de conviver com ex num ambiente muito próximo a minha sorte que era a faculdade e vocês estavam bem? óbvio que não aí é ainda pior porque eu estou dando esse conselho se o meu Dina ele tiver uma boa convivência você tem uma péssima convivência explodir a casa a convivência dele é boa mas vou falar que para mim piorou quando menos de um mês depois ela arranjou um outro namorado que era um amigo dela que aí eu falei que você já conhecia? que eu já conhecia como é que em menos de um mês termos de namorado já está namorando outro cara? aí senão você precisa parar um segundo para você hum ah tá e eu acho que é um é uma coisa muito dolorosa principalmente para quem está vivendo um momento de luto sim mas acho que é uma parada do cara também entender que pô vamos lá primeiro ponto ele mora no mesmo quintal que ela pelo menos ele não mora na mesma casa então provavelmente o tempo que ele vai ver ela é entre entradas e saídas e aquele dia que está mais quente o pessoal vai lá para o quintal tudo mais então primeiro tem que ver o lado bom das coisas você não vai estar o tempo todo com a pessoa talvez alguém alguém vai dar risada de você e vai falar assim ah mano o cara está tirando o cara vai falar como é que o cara termina com a pessoa e fica morando com ela e talvez eles não vão entender que talvez 30% das famílias brasileiras funcionem assim pô o que? imagina tem um monte de gente que termina e continua junto terminou há anos mas está casado aí há 10 exatamente então primeiro ele tem esse ponto que é um ponto a favor dele que ele não está no mesmo ambiente não no mesmo trabalho pô pensa casal de trabalho o maior erro que existe você namorar alguém no mês de trabalho é esse aí você colocou num ponto da hora porque as pessoas falam assim pô é o Dylan eu não concordo com a empresa de ter uma regulamentação que funcionários não se envolvam e aí na cabeça dessas pessoas né rebeldia amorosa elas pensam assim porque elas falam a empresa não pode determinar quem eu amo é claro que não mas a empresa vai sofrer as consequências dessa relação também e aí de repente você termina a relação e começa a perder performance e desempenho às vezes discute ou não discute mas você olha a pessoa não consegue fazer nada eles não tem no DR via relatório volta o relatório esse orçamento não foi aprovado volta aí de repente sabota a empresa para prejudicar o outro cara é isso então você percebe o quanto seguir essa norma de não se envolver com pessoas do mesmo trabalho ela é positiva para a saúde não só do ambiente de trabalho mas principalmente de vocês pois sabe o que é o mais triste eu li uma pesquisa uma vez que o ambiente de trabalho é um dos lugares que as pessoas mais encontram relacionamento que só perde se não me engano para a faculdade ou instituições de ensino é lógico a maçã ela está sempre no lugar que não deve é isso mas acho que esse é o rolê eu acho que para você conviver com uma ex em paz acho que é uma questão de você ter os seus espaços também e se você querer ser amigo acho bacana acho que se o cara tem aí um é mas morando junto não dá certo um desenvolvimento incrível e tudo mais acho que é uma covardia dupla até a hora que todo mundo que eu conheço que fala assim estou tentando a não ser meu eu tenho amigos que são muito descolados da realidade muito desconstruídos que eu fico caralho, parabéns sabe, parabéns eu tenho uma amiga minha que ela foi madrinha do casamento do ex dela que é um bagulho que você olha e fala uma galera de comunicação está ligado como é que é nossa, você ainda não está ligado como é que é mas cara, todo mundo que eu conheço fala não, estou tentando manter relação boa com meu ex e tal a boa relação termina quando uma pessoa começa a sair com outra pessoa sim porque aí porque tem sempre o por menor que seja pode estar em areal 1 areal 1 ali no cantinho sabe como você bota no fim da página ali para ser de referência vai ter sempre um um mais esse vai estar sempre ali e as vezes é caixa alta só que você eu acredito que 70% dos casos é caixa alta e você finge que é areal e aí vem uma vem uma pergunta que eu acho interessante né, sobre isso que assim as pessoas perguntam Ed é possível manter o relacionamento vamos lá é possível manter uma amizade com um ex-namorado é possível ser amigo do ex? é possível ser amiga da ex? não é possível mas é burro cara, eu sempre respondo o seguinte que essa pergunta sempre vem porque você já tem a resposta porque se você não tivesse essa dúvida você não faria essa pergunta exemplo se você terminou com a pessoa você consegue ser amiga dela como os seus amigos que são descolados da realidade ela tem terminou ela tem amizade com aquele cara e ela consegue lidar muito bem com aquilo ali e está tudo certo aquilo não atrapalha a vida dela aquilo não afeta então ela não tem dúvida ela não está mandando a pergunta para a gente exato quem manda a pergunta para a gente é a pessoa que ou ainda não pulou nesse lugar que fala cara, eu estou para terminar e dá para manter ele pertinho de mim? dá para perder aos poucos? é aquele poema do Mário Quintana que ele diz se tiverem que me esquecer esqueça-me mas bem devagarinho então essa sensação de não querer ser esquecido de querer estar por ali etc vai causar sim mais sofrimento do que coisas boas infelizmente uma hora ou outra ou ele ou ela vai conhecer uma outra pessoa e você vai estar ali de camarote assistindo ou uma tragédia ou o início de uma nova vida porque quem sabe assim você não acorda é então tem que concordar com o Marcos que se mudar talvez seja melhor é a galera então outro quintal quer se mudar é porra não e aí eu preciso falar se você for morar em outro quintal não namore não namora com a outra pessoa não mora no quintal não mora num prédio no apartamento sei lá com a casa tá maluco ó essa daqui é a mais cabeçuda essa é a mais triste é a mais triste caramba teve alguma muito boa muito feliz ninguém nunca manda pra gente caralho a gente comprou um carro novo é mesmo não tem mas também não gera pauta a gente fala assim ó o Corsa novo do Carlinhos ar condicionado é o Alan Christian mandou o seguinte falem sobre o niilismo da Blackpill já começou errado aí estou perdido na vida não sei por onde começar tudo no mundo é aparência meus próprios pais mimam meu irmão por ser mais bonito que eu nem amor de paz eu tenho eu acho que até os pais só ligam pra físico e a religião eu acho que Deus é só uma fanfic pra dar esperança pras pessoas porque ninguém quer morrer sem esperança acho que vão ignorar essa mensagem escolher de Blackpill é muito doido porque quando você acha que as pessoas foram longe demais elas vão empurrando uma cordinha então aí primeiro é curso pra ser homem depois é regra pra ser homem depois é não sei o que aí é Redpill e aí tem essa questão da Blackpill que é o cara que acha que às vezes tem que tirar a própria vida tem que acabar com a própria vida porque ele não nasceu bonito e acha que todas as dinâmicas no mundo são lidadas a partir de beleza de valor sexual médio esse tipo de coisa pra mim é um é um desperdício de potencial principalmente acreditando esse lance aqui de tudo no mundo é aparência isso me pega um pouco não sei muito da sua da sua visão daí Marcos sempre que a gente fala sobre o suicídio é sempre um tema pra ser abordado com muita muita diligência porque pra você socorrer a pessoa que tá prestes a cair do penhaço você precisa ir com cuidado e há uma frase de um escritor brasileiro chamado Fernando Sabino que ele diz que o suicida não é aquele que perde a vida o suicida é aquele que perde tudo menos a vida e pra algumas pessoas esse tudo essa esses episódios né de perdas eles vão gerar pra pessoa a única coisa que ela tem ideia que é a vida só que é uma vida talvez sem amor é uma vida sem sentido é uma vida sem família é uma vida sem prazer é uma vida sem propósito então a vida por si só perde a graça se torna insuportável e por isso muitas pessoas vão e tomam essa decisão de abreviar esses dias eu já pensei nisso inclusive e pensei por muito tempo e eu só não fiz por um milagre e por entender que essa vida que ficava ela tinha sentido quando você sempre coloca o viés humano ele vai trazer sofrimento a religião vai trazer sofrimento todas essas academias vão trazer sofrimento toda pessoa que você amar vai trazer sofrimento mas o que mudou minha vida de fato profundamente foi me relacionar não apenas com a ideia da religião mas profundamente com Deus com a mensagem de Deus a mensagem de Deus não é que ele me ama porque eu tenho um carro bom ou porque ele quer me dar um carro bom não é porque ele me ama porque eu sou pobre ou porque ele quer me fazer bem sucedido não ele me ama porque mesmo eu sendo assim e pensando em tirar minha vida e não vendo sentido nas coisas e às vezes até odiando outras pessoas ele ainda me ama e se eu posso ser amado por alguém tão poderoso tão importante e que poderia estar fazendo qualquer outra coisa isso essa mensagem essa verdade ela me preenche me preenche em todas as dores da minha vida e isso faz com que a vida não se torne apenas suportável mas se torne um privilégio ainda que ela vá ter muitas dores e se eu pudesse falar das minhas dores a gente ia gastar umas três horas só que por que que isso não faz com que eu fique à sombra porque talvez eu não fiquei à sombra da morte do meu pai do câncer da minha mãe da vez que meu irmão foi preso ou da vez que eu fui traído ou das vezes que me roubaram ou das vezes que eu quase morri e essas são todas histórias reais é que independente disso essa verdade ela prevaleceu e graças a isso eu continuei então o que me salvou dessa pílula preta dessa black pill foi beber dessa água da vida dessa mensagem de um Deus que me amou sabe eu acho que até pra quem talvez não tenha uma ligação com a religião como você tem que tá muito no discurso que você fala porque eu acho que pra quem tá com a luz apagada o mundo é escuro o tempo todo e qual que é o meu realmente o meu ódio mesmo assim a minha indignação é que a gente tem um menino que mora com os pais que tem um irmão que ele provavelmente caiu nesses fóruns de red pill começa tudo com red pill depois caiu com essa coisa de red pill normalmente é um menino que se sente rejeitado é um menino com pouca autoestima é um cara que ele não consegue chegar na minazinha da escola fica com raiva dela vai falar mal de mulher na internet acaba caindo num fórum e aí você percebe que são sempre pessoas que tem um comportamento comum que tem algo em comum que vão pra esses lugares é e aí ele acaba caindo nessa daí nessa segunda camada que é essa questão de black pill da desistência da tragédia não faz sentido não faz sentido continuar você é um beta por isso você nunca merece namorar e essa comunidade é uma comunidade que apenas reforça a mensagem negativa onde tudo é negativo onde é tudo péssimo ah é por isso que eu detesto esse papo de saímos da matrix não entrou numa matrix entrou numa matrix de pensamento negativo de um reforço negativo de um polo negativo onde tudo é negativo onde tudo é ruim e onde vai tentar encontrar tudo ah ela deu bom dia mais pra mim do que pra você por quê? porque eu sou mais bonito do que você por quê? porque você é um beta ah ela cumprimentou ele por causa disso então ela prefere ele por causa daquilo ah você não tem emprego por quê? porque você não tem o queixo quadrado ah você não consegue isso por quê? porque você não tem o DNA a genética dos seus ossos certas então o cara reforça tudo que tem de ruim e de péssimo e quando você tá preso no polo de tudo que tem de ruim e de péssimo é óbvio é óbvio que o cara não vai encontrar sentido na família dele é óbvio que ele vai encontrar sentido na vida na vida e eu acho que a gente é eu não sou uma poliana do nem sei se as pessoas sabem o que é uma poliana eu sei eu entendi a referência obrigado às horas você pode eu sei o Léo a carinha do Capitão América acho que a gente sentia que a gente é poliana eu acho que assim às vezes cara tipo pra você ser feliz na sua vida você não precisa de nada disso não você precisa se apegar nas coisas boas da sua vida sim também eu acho que assim tipo o que que eu tenho de bom cara eu tenho isso beleza o que eu consigo construir um pouquinho mais com isso que nem você falou pô eu podia estar apegado a tudo de ruim que aconteceu comigo pô podia cara eu podia ter me apegado a tudo de ruim que aconteceu na minha vida de todos os traumas que eu passei de todas as coisas difíceis que eu passei e eu podia estar preso num polo muito negativo mas eu escolhi o polo positivo da minha vida eu escolhi as conquistas que eu tive eu escolhi as coisas boas que eu tive eu escolhi as coisas que eu construí as amizades as histórias as vivências que eu tive porque eu sempre achei que eu merecia um pouquinho mais daquilo eu falei assim cara eu já tô com esse tantinho aqui você vai conseguir um pouquinho mais de felicidade você vai conseguir um pouquinho mais de conforto você vai conseguir um pouquinho mais de alegria eu acho que por muito tempo sem nada mas ali atrás foi tão gostoso não eu vou lutar pra ter um pouquinho mais daquilo eu vou me apegar nisso só que o moleque entra nesse polo e aí é grupo de telegram é grupo do whatsapp é grupo do facebook é a galera que ele segue é o algoritmo do youtube que fica sugerindo esse lixo de redpill e blackpill pra ele onde tudo parece que todas as pessoas do mundo são ruins onde todas as mulheres do mundo são péssias onde todos os caras que não são o chris evans ou o jackman evan mcgregor vão ser infelizes por causa disso ou vão ser feios porque não parecem e é uma coisa que não é na vida real fora do clube do bolinha as pessoas são felizes e tristes e essas pessoas são minorias não e tem pessoa que é feliz num lugar e triste no outro tem cara que é feio mas pega uma mina porque é mais legal porque é mais descolado ou tem mais amizade ou vai mal no trabalho mas vai bem numa outra coisa tem gente bonita que pega todo mundo e é infeliz mesmo sendo um shed então eu sinto que as vezes tem um queria ser essa bolha e é uma bolha que cresce cada vez mais infelizmente onde as pessoas ficam limitadas a um tipo de pensamento e é um reforço negativo desse pensamento então gira-se em torno só desse próprio pensamento e aí a gente tem o caso de um menino que tem um potencial porra pra tanta coisa o Alan Christian é um potencial que o moleque não tem pra criar pra se desenvolver pra fazer arte pra fazer música pra fazer dinheiro pra fazer coisas e se ele tem a sensibilidade eu acredito uma coisa eu percebo que em comum essas pessoas são muito criativas pra ficar escrevendo esses nomes de merda esses caras tem que ter criatividade mesmo mas elas são muito criativas e a criação ela tá ligada a sensibilidade então elas usam a dor na sua máxima e através dessa sensibilidade de interpretar essa dor de uma maneira tão severa elas tem esse potencial de criar só que no sentido talvez de intensificar essa dor e não sair desse lugar e eu acredito que o que muda a nossa vida de fato é quando a gente dá a chance a oportunidade de olhar por uma outra janela de olhar por uma outra oportunidade e geralmente é um discurso que acaba se tornando batido porque as pessoas não olham mas quando você experimenta olhar pra uma situação e enxergar com outros olhos quando você olha pra uma situação e talvez essa pessoa ela foi embora da sua vida você terminou com ela e durante toda a sua vida você enxergou aquilo como tragédia e uma única vez você olhou pra aquilo e você viu livramento você muda o seu lugar ao invés de ser a pessoa abandonada rejeitada agora você se torna a pessoa que foi perdida e não a pessoa que foi esquecida então quando você se permite pelo menos tentar uma vez algo diferente sua vida pode mudar de maneira extraordinária é e acho que é que é possível e acho que uma coisa que eu gostei muito do que você falou e acho que a gente pode até responder acho que a gente tem que se apegar às coisas boas sim também sabe e usar as coisas difíceis da maneira certa é porque as vezes tipo o cara é Deus sim as vezes é a família também as vezes é conhecimento as vezes é a carreira as vezes é é um pôr do sol mano é o cara tem que se apegar nas coisas boas tipo é um mundo horrível é um mundo horrível é um mundo horrível lá fora mas também tem as coisas boas também tem as coisas incríveis se a gente ficar olhando pra só que é tragédia porque é tristeza porque é tudo é óbvio que vai ter um sentimento que tipo não faz sentido estar aqui sim mas acho que faz sentido estar aqui porque no meio de tudo isso no meio de tudo isso cara chega o final de semana pô eu tenho a saúde e o potencial de fazer um treino com o meu time que eu gosto muito e a gente luta e é legal pra caralho e é um dos meus treinos favoritos eu poder pegar sabadão falar puta que da hora treinei de manhã treinei bem com a galera que eu gosto meu treino favorito da semana das 10h30 da manhã de sábado saio do meu treino pego meu cachorro vou levar meu cachorro pra passear 2, 3 horas levo ele no parque olho e falo assim caralho como é bom ter a saúde de poder ficar uma hora e meia treinando e depois passear 2 horas com meu cachorro e tá bem tá fisicamente disposto saio com minha namorada poder olhar e falar puta que gostoso eu estar com minha namorada que gostoso eu estar com essa pessoa a gente encontra os amigos senta num bar senta num restaurante poder falar pô que gostoso tá aqui tendo essa conversa que gostoso tá tendo isso sabe mesmo sabendo o país do jeito que tá mesmo sabendo a violência do jeito que tá na cidade mesmo sabendo o mundo tendo guerra o mundo tendo tragédia coisas acontecendo mesmo o mundo tendo ruim eu olho eu falo assim porra cara eu sei que as coisas tão ruins mas eu sei que eu tenho meus pontos de fuga eu sei que eu tenho esses momentos daqui e são tão gostosos esses pontos daqui essa história essas coisas que eu vivo que é o que dá motivo pra ir que é um motivo pra ter pra contaminar o resto das coisas com a energia que eu tenho disso agora se você fica se apegando com tudo que tem de errado que é péssimo que é tudo mais vai descarregando o moleque botou a energia até nos pais tipo começa a projetar uma coisa que as vezes não é não é aí trata o meu que filho que pai trata um filho melhor porque o outro é mais bonito isso não existe isso não existe sabe é uma coisa tipo mano tua mãe vai achar você bonito mesmo você sem um joelho então cara é perigosíssimo é que talvez exista sim entendeu e exista muito exista sim talvez muitos pais que tratem os filhos diferentes que amem um e odeiam o outro e etc porque nós estamos falando de um mundo tão grande que a minoria é muito popularizada só que além disso na sua fala de se apegar às coisas felizes talvez sim para essas pessoas elas nem se apeguem porque elas ainda não entenderam o que são as coisas felizes então há uma frase de um livro que eu gosto bastante do José Saramago que é o ensaio sobre a cegueira e essa primeira frase do livro que ele fala se puderes ver olha e se puderes olhar repara então muito daquilo que acontece na nossa vida porque um exemplo talvez o cara que está assistindo a gente ele não tenha recursos para ele treinar de manhã para ele passear com um cachorro ou para ele sair no barzinho mas cara às vezes o fato dele estar passando indo para casa e ele ver o porto sol e ele parar e contemplar aquilo ali porque a felicidade ela não está ligada diretamente ao objeto na qual você realiza mas no estar presente naquele momento por isso que o Guimarães Rosa ele escreve que a felicidade está em horinhas de descuido porra quantas vezes Ed eu fui feliz só pelo fato de olhar pela janela da Uni9 e ver o porto sol ou quantas vezes eu fui feliz apenas por passar um pão com manteiga e agradecer porque quando eu era novo não tinha manteiga então essa felicidade ela está em horinhas de descuido se eu pudesse dar um conselho para essas pessoas é olhe para essas horinhas olhe para esses momentos preciosos porque você vai encontrá-los boa Marcos quem quiser conhecer mais o seu trabalho conhecer mais os seus livros aqui ó abre uma página faz aquele erro que a galera erra quando vai abrir a bíblia vou abrir a bíblia para uma palavra para mim aí está lá você vai para o inferno abre aqui ó não é essa compartilhe suas impressões de leitura escrevendo para contato vamos aqui ó tem um pedacinho aqui ó vamos ver pô essa aqui é bonita o sentido da vida é dar sentido a vida de alguém é o sentido da vida é dar sentido a vida de alguém para quem quiser conhecer mais o seu trabalho dos seus textos dos seus livros onde eles te encontram a galera pode acessar o link free lá na minha biografia do instagram ou pesquisar Marcos do Bulhões na internet é o meu domínio e a galera vai ter acesso tanto aos seus treinamentos livros ebooks etc boa muito obrigado para você que ficou aqui até agora um grande peixe para você e é nóis não se esqueça de se inscrever no canal deixar o seu like e ativar a notificação e também compartilhar esse papo porque voltando para esse sentido da vida é dar sentido à vida de alguém se algo é bom para você compartilha que isso precisa contratar o Marcos para dar os recados aqui no canal um beijo valeu